Boa tarde a todos, vamos retomar a segunda parte da 18ª reunião pública da diretoria colegiada da ANEL de 2020, solicito o secretário-geral que apregou o primeiro processo a ser deliberado na tarde de hoje. Boa tarde a todos, informamos que há uma alteração na pauta e o item 1 será o primeiro processo a ser deliberado na parte da tarde. Processo 48.500.007033 barra 2019 traço 94. Assunto, reajuste tarifário anual de 2020 da CEMIC Distribuição S.A. Diretor relator Efraim Pereira da Cruz, informo que há pedido de sustentação oral para este item. Boa tarde senhores diretores, espero que tenham tido um ótimo almoço e vamos aqui retomar os trabalhos com o processo de revisão tarifária da CEMIC Distribuição S.A. Processo 48.500.007033 barra 2019. A CEMIC Distribuição é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica sediada na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, que atende cerca de 8,5 milhões de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa um faturamento da ordem de 15,7 bilhões de reais. Em 21 de maio de 2019, aprovou-se o reajuste tarifário anual da CEMIC, conforme resolução homologatória 2550 de 2019 e por meio das quais as tarifas foram em média reajustadas em 8,73%. Em 15 de maio de 2019, por meio da carta DPR 161A de 2020, a concessionária apresentou solicitação do diferimento da aplicação do resultado do seu processo tarifário até 30 de junho de 2020, a fim de mitigar seus efeitos sobre os consumidores de sua área de concessão, permanecendo até esta data a aplicação da tarifa atualmente vigente, condicionando o diferimento em valor equivalente do recolhimento da cota mensal da CDE com competência para o mês de junho. Em 19 de maio de 2020, a SGT, por meio do intermédio da nota técnica 70 de 2020, consolidou o cálculo do reajuste tarifário da concessionária e assim cumprindo todos os ritos de encaminhamentos. Na mesma data, a SGT encaminhou ao Conselho de Consumidores da CEMIG as planilhas de cálculo conforme dispõe a resolução normativa 652 de 2015. O reajuste, conforme aponta nota técnica e também conduzida pelo voto, o reajuste tarifário da CEMIG conduz a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores da ordem de 4,27%, sendo de 6,19% em média para os consumidores conectados em alta tensão e 3,43% para os consumidores ligados em baixa tensão. Ou seja, nós teríamos aí um efeito médio na casa de 4,27%, o alta tensão na casa de 6,19% e o baixa tensão 3,43%. E aí a ponderação desses dois números, a gente cai em um reajuste de 4,27%. Senhores diretores, é o que nós temos a relatar nesse primeiro momento. A sustentação oral, por favor, o pessoal da técnica. Bom dia a todos e a todas. Primeiro, gostaria de saudar, cumprimentar o diretor-geral Daniel, cumprimentar todos os diretores, os procuradores, os servidores e gostaria de destacar que esse processo de reajuste de tarifário anual, ele só tem sentido nesse momento de pandemia de Covid-19 se for para quê? Se for para dividir os ganhos de produtividade da CEMIG com os consumidores para redução da tarifa de energia. A CEMIG tem, ano após ano, aumentado os seus lucros de forma bilionária, aumentando de forma significativa e a cada ano há uma grande contradição. Enquanto a CEMIG aumenta seus lucros, cai a qualidade da energia e os investimentos. Mais para frente, nós detalhamos aqui os problemas em relação ao DEC e ao FEC. A CEMIG não cumpre a legislação, a denúncia que nós fazemos e solicitamos que seja investigada. Já tem processos nesse sentido. Nós temos orgulho de ter uma empresa mineira, mas os problemas têm que ser corrigidos. Nós achamos que o governador quer, inclusive, perder a concessão da CEMIG porque ele não cumpre o que determina a legislação, mas o que determina a distribuição de dividendos para os acionistas, aí não tem nenhuma preocupação. Aí o governo distribui, aí está ok. Agora aquilo que é do lado do consumidor, infelizmente, não tem essa preocupação e não tem uma preocupação em relação à qualidade da energia e que os índices, inclusive legais determinados em lei, em relação ao DEC e ao FEC. A NEL não deve considerar, em hipótese nenhuma, aumento da tarifa de energia. Toda a sociedade, toda a sociedade, os construidores residenciais, as pequenas e médias empresas, os microempreendedores individuais, os trabalhadores, de forma geral, estão arcando com os imensos prejuízos causados por causa da pandemia. E nem o governo, nem ninguém vai devolver 100% dessa renda perdida. Só as empresas de energia é que querem ter aí 100%, é uma questão de risco, né? Então, portanto, as empresas de energia também precisam e têm que dar sua contribuição nesse momento de pandemia causada pelo Covid-19. O lucro da CEMIG dobrou em 2019, só para se ter uma ideia, em 2018 foi quanto? Foi 1,7 bilhão. E nesse ano, 2019, no ano de 2019, foi quanto? Foi mais de 3 bilhões de reais, um aumento de mais de 83,95%. Portanto, o lucro deveria ser distribuído para a modicidade tarifária. Nós já solicitamos, já fizemos requerimento nesse sentido, tem um grande movimento na Câmara dos Deputados. Outro problema muito sério, que mesmo sem ter um processo de reajuste tarifário, as tarifas em Minas Gerais já aumentaram. Aí eu pergunto a todos os diretores da ANEL e ao senhor procurador, como que a tarifa de energia aumentou em Minas Gerais, né? O que a CEMIG fez? A CEMIG agora está cobrando como? Está cobrando através do faturamento por média, mas uma média que só ela entende e tem que ser investigada, porque é um crime, é um roubo contra os consumidores, porque as contas subiram de forma absurda. Todo dia tem consumidor mandando contribuição para a gente, seja no WhatsApp, e-mail, na internet, na imprensa, na rádio, denunciando os valores absurdos cobrados pela ANEL, pela CEMIG, que está fazendo a cobrança por média. Solicitamos a todos os diretores aí da ANEL, o senhor procurador, que tome providência urgente em relação a essa cobrança por média que é feita pela CEMIG, que só não tem outras palavras, eu não falar que é um roubo contra os consumidores. E não tem que falar em prejuízo e inadimplência. Por quê? Que inadimplência. O consumidor, eles são obrigados a pagar. Minas Gerais é praticamente um monopólio. Para a gente só tem a CEMIG. Se não pagar, não tem aí a conta religada. Então, não tem prejuízo por parte da CEMIG em relação aos consumidores. Os consumidores não têm outra alternativa a não ser pagar e pagar a conta de energia. Então, as famílias estão passando por extremas dificuldades e nós solicitamos. Tem a questão da conta Covid também, que nós temos uma grande preocupação. Tem falas do ministro. Queria aqui fazer uma apoderação em relação ao decreto presidencial 10, 350, em relação à medida provisória e uma preocupação, porque a CEMIG, a ANEL, pautou esse processo, inclusive colocou no seu site, que deixou claro que no seu site, que é MP e o decreto, não impedirão o reajuste. Então, a gente tem uma preocupação para o futuro. Inclusive, as empresas de energia, através da medida provisória, vão contrair empréstimos com os bancos e vão poder jogar isso nas costas do consumidor. Isso é um absurdo total, vamos tentar fazer as mudanças aqui no Congresso Nacional, mas isso não pode acontecer de maneira nenhuma. A gente sabe que os efeitos dessa crise do Covid-19 vai se dar pelos próximos anos, não vai ser somente nesse ano. Outro ponto que nós queríamos colocar aqui em relação à tentativa da CEMIG de receber a sobrecontratação de energia que ela diz ter feito nos anos de 2017 e 2018. Aí eu chamo a atenção aqui para todos os diretores da ANEL, conforme se verifica nos autos do processo, a tentativa da CEMIG de embutir nesse ano supostas perdas entre os anos de 2017 e 2018, com sobrecontratações involuntárias de energia e é totalmente absurda e deve ser afastada e negada, especialmente porque não há transferência e nem ficou demonstrado o princípio do máximo esforço para descontratação do exercício de contrato de energia. Veja que essas subcontratações involuntárias ocorrem quando a aquisição de montante de energia elétrica em quantidade superior ou declarações de necessidade de compra feitas em leilões e recebimento por parte de distribuidoras de cotas de garantia física acima do montante de reposição. Ora, um verdadeiro absurdo e sem transparência. Sobre a tentativa da CEMIG de cobrar os consumidores os custos de 2009 e 2019 sobre ICMS recolhido sobre a energia dos consumidores isentos, é outro absurdo negado, inclusive pela advocacia geral da União. A CEMIG, ela quer rever os processos tarifários, argumentando que não solicitou na época a análise desses custos e que, no meu entendimento, mesmo se ela tivesse solicitado, seria ilegal ser cobrada dos consumidores. É como se ela quisesse mudar as propostas de aumento de tarifas que apresentou em anos passados, desconsiderando prazos e recursos que ela perdeu, violando a metodologia do reajuste tarifário que trata dos custos referentes a quê? Aos últimos 12 meses. Mas a CEMIG quer incluir os custos dos últimos 10 anos, né? Isso é um verdadeiro absurdo. Na realidade, a CEMIG, ela tenta aí jogar, aí faz até uma pegadinha aí com os diretores, Daniel, no processo, pra tentar colocar um bode na sala. Porque ela tem que fazer a devolução aos consumidores do ICMS incidente sobre o PIS e PASEP com fins. Os consumidores têm crédito a receber do valor cobrado a mais de ICMS sobre o PIS, PASEP com fins. Esse valor a ser devolvido é um direito do consumidor e deve ser usado pra redução das tarifas. Através do memorando 157 de 2020, foi respondido que a CEMIG possui sentença transitada e julgada. Transitada e julgada. E o montante a ser devolvido seria na ordem de mais de 6 bilhões de reais. A decisão é retroativa a 2003. A CEMIG agindo contra os consumidores e tentando aí um enriquecimento ilícito, né? Quer devolver somente o que cobrou a mais nos últimos 10 anos, ou seja, apenas 4,193 bilhão, né? E a CEMIG quer embolsar quase 2 bilhões, quase 2 bilhões dos consumidores, né? Dinheiro do consumidor que saiu do bolso do consumidor e ainda ela quer fazer isso como? Em três parcelas anuais de 2020, 2021 e 2022. Contudo, os recursos, na verdade, são dinheiro do consumidor cobrado a mais e devolvido pelo governo federal. A empresa não tem qualquer prejuízo com essa devolução, ao contrário, quer embolsar parte desse valor e em nenhum momento do processo apresentou dados e números que mostram a sua dificuldade financeira, ao contrário, vem aí registrando lucros bilionários. A CEMIG fala uma coisa pra imprensa e outra aqui, né? Nos processos pra ANEL, né? O suposto prejuízo de 157 milhões do primeiro trimestre de 2020, nós colocamos aqui no processo também em relação à desvalorização da Light. Esses custos não podem ser arcados pela CEMIG, CEMIG distribuidora. Enfim, terminando o nosso tempo, eu queria que vocês, todos os diretores, dessem uma olhada, tá aqui no processo que nós apresentamos também, em relação aos índices de DEC e FEC, que é uma verdadeira fraude feita pela CEMIG. Então, eu queria agradecer e pedir que não seja feito nenhum reajuste nesse ano, porque os consumidores não aguentam. Um abraço. Muito bom dia. Eu cumprimento o presidente André Pipitone e, na sua pessoa, todos os membros da ANEL nesse dia de julgamento. Eu sou Rodrigo Pacheco, advogado por profissão, mas, neste momento, representando o Estado de Minas Gerais como senador da República. Mais de 21 milhões de mineiros e mineiras que têm muita expectativa em relação a um item da pauta referente ao reajuste tarifário de energia elétrica da CEMIG, que é a nossa companhia de energia elétrica do Estado de Minas Gerais. Eu devo destacar, primeiramente, senhores e senhoras, que esse é um item muito importante em face, especialmente, do momento que vivemos. Todos nós, brasileiros, sofremos muito momento de pandemia, de privações, de isolamento, de queda da arrecadação e da própria atividade econômica. E acaba que a tarifa de energia elétrica passa a ser um item muito importante na vida de todos. Sejam os mais pobres, que custam a pagar a conta de energia elétrica, sejam aqueles que precisam empreender e produzir. E que veem, na conta de energia elétrica mais alta, uma dificuldade. Eu preciso fazer um registro de absoluto respeito, enquanto senador da República, à CEMIG, a nossa companhia de energia elétrica, que é um patrimônio de Minas, que, diferentemente do que muitos sustentam apontando defeitos, eu ressalto as qualidades, especialmente pelo know-how, pelo corpo técnico de funcionários que tem, por uma diretoria, hoje, presidida pelo executivo Reinaldo Passanelli Filho, de muita qualidade. Então, nós devemos reconhecer os méritos da CEMIG. Mas ela, por outro lado, precisa ter essa atenção socioeconômica para com o povo de Minas Gerais e buscar o máximo possível a modicidade da tarifa. Nós reconhecemos as necessidades de recomposição inflacionária, necessidades de eventual recomposição em razão de custos de insumo. Mas, nesse momento, pretender, pura e simplesmente, o reajuste tarifário é algo pouco razoável. E é o que eu venho a apontar aos senhores e senhoras hoje. É que este reajuste não é algo esperado pelo povo de Minas Gerais no momento de pandemia. a perspectiva de um reajuste de 4% numa tarifa de energia elétrica que já não é baixa. Muito ao contrário, é uma tarifa alta e que precisa, naturalmente, ser revista. Quais as soluções para isso? Nós precisamos ter compromisso não só com o problema e apontar o problema, mas ter um compromisso com a solução do problema. É por isso que eu queria invocar a sensibilidade de todos os senhores da ANEL e também da diretoria da CEMIG para um ponto que pode ser a solução para um problema que una todos os interesses, sobretudo os interesses dos consumidores mineiros. Em 2019, transitou em julgado uma ação movida pela CEMIG, com julgamento final no Supremo Tribunal Federal em 2017, inclusive. E com esse trânsito em julgado foi reconhecido um crédito de pagamentos a maior da CEMIG ao longo dos anos, referente à exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e do COFINS. Isso gerou um crédito para a CEMIG da ordem de mais de R$ 6 bilhões. Um valor muito significativo que, diga-se, não pertence à CEMIG, pertence aos consumidores mineiros, àqueles que pagaram suas contas com uma base de cálculo tributária equivocada e assim reconhecido pela justiça brasileira. O que fazer com esse crédito? É fundamental que esse crédito seja realizado, repito, não em favor da CEMIG, mas em favor dos consumidores. Para que ele seja realizado é preciso que haja escrituração, a contabilização. Eu me comprometo como senador da República a buscar esta realização de escrituração e contabilização nas instâncias próprias, do Ministério da Economia, da Receita Federal, contando, obviamente, com a colaboração da diretoria da CEMIG de igual forma. Com isso e nos próximos dias, nós podemos ter uma realidade diferente do que nós estamos vivendo hoje. Ao invés de ter um reajuste na conta de energia elétrica de 4%, que é o que se pretende, na minha visão de maneira injusta e equivocada, na verdade ter uma redução desta tarifa em cerca de 8%, 9% ou até 10% da conta de energia elétrica. Como fazer isso? Há desse valor de mais de 6 bilhões de reais uma parte incontroversa. Pode ser que a CEMIG queira pretender que parte desse recurso pertença a ela. E essa será uma discussão com a qual nós vamos debater ou pela qual nós vamos também defender o ponto de vista dos consumidores, mas é uma discussão oportuna que será feita. Há uma parte referente a esse valor de crédito que deve ser compensado, que é uma parte incontroversa, que a própria CEMIG haverá de reconhecer que pertence aos consumidores de Minas Gerais. Mais de 4 bilhões de reais. E esse valor dividido em 3 anos, cerca de 1 bilhão e 400 milhões por ano, significará uma redução de cerca de 8% a 9% na tarifa de energia elétrica. Ou seja, ao invés de aumentarmos a energia, a conta de energia, nós estaríamos então reduzindo a conta de energia, o que no momento de pandemia seria um grande alento para os consumidores de Minas Gerais e um grande gesto da CEMIG, em concurso naturalmente com a ANEL, para poder permitir que o consumidor mineiro, neste momento, pague menos energia e possa projetar uma energia com preço menor nos próximos anos também. Então é esse apelo que faço, um apelo de sensibilidade, de razoabilidade. É muito ruim discutirmos o aumento da conta de energia elétrica num momento desse. E a solução está aí, a olhos vistos. Basta um pouco de boa vontade, por parte do governo federal e da Receita Federal, da CEMIG, da ANEL, de todos os atores envolvidos, para entregarmos aos mais de 21 milhões de mineiros e mineiras que esperam este resultado. Ao invés de, na conta de energia, vir um aumento de 4%, uma redução que seja significativa. E isso tem grande significado na vida das pessoas, que pagando menos energia terá melhores condições para pagar funcionários, para pagar empregados, para comprar insumos, para poder fazer girar o seu negócio. Para as pessoas mais pobres, isso tem um significado. É um pão ali a mais no seu dia, um leite, enfim, condições melhores de vida, especialmente no momento que nós precisamos ter essa solidariedade. Então, esse apelo que faço, que a gente discuta se algo pertence à CEMIG, desse valor do crédito já constituído e transitado e julgado, que reservemos ao momento oportuno essa discussão. E eu farei o contraponto junto à CEMIG para defender que esse recurso é todo do consumidor. Mas essa é uma discussão que eu reconheço, faremos lá na frente. Nesse momento, é pegar essa parte incontroversa e poder fazer valer esta melhoria com a redução da taxa de energia elétrica, da tarifa de energia elétrica para o povo de Minas Gerais. Eu faço esse apelo, peço a compreensão, a atenção, a sensibilidade de todos os membros da ANEL para este tema e que, no final das contas, a ANEL possa, ao invés de permitir esse reajuste, e que viabilize a redução da tarifa de energia elétrica. É o apelo que faço, é o pleito que faço, como senador da República, pelo Estado de Minas Gerais, em defesa de mais de 21 milhões de mineiros e mineiras. Muito obrigado. A gente agradece a manifestação oral do deputado federal Elton Bravo, e do senador da República, Rodrigo Pacheco. Passamos a palavra à Procuradoria. Boa tarde, senhor André. Boa tarde, senhores diretores, senhora diretora. Muito obrigado ao deputado Elton Prado, sempre presente nos processos afetos ao Estado de Minas Gerais. Também agradeço ao senador Rodrigo Pacheco. Trata-se de um caso comum de aplicação da cláusula de reajuste tarifário. A ANEL não tem alternativa se não cumprir contrato. O deputado Elton Prado, ele pede, diante do cenário que estamos enfrentando, a não aplicação do reajuste. Isso não é possível, infelizmente. Porém, a ANEL aplicará aqui a regra que vem aplicando para todos os outros, e agora com a cobertura da conta Covid, com o diferimento até o dia 30 de junho, salvo engano, da aplicação do reajuste. Tem um ponto extremamente relevante aqui, que foi objeto de consulta à Procuradoria, pelo próprio diretor relator, em relação à recuperação de ICMS não recuperado pela CEMIG. A Procuradoria entendeu que não é possível se reabrir processos tarifários já encerrados e que não foram objeto de recurso por parte da CEMIG. Então, essa recuperação, ela se aplica apenas, ela se torna possível apenas em relação ao último ciclo tarifário. Quanto ao tema do PIS e COFINS, dos créditos de PIS e COFINS, a SFF instaurou a tomada de subsídios para identificar todas as distribuidoras que entraram com essas ações judiciais, saber qual o estágio de cada processo judicial. No caso, aqui da CEMIG, eu estou sabendo agora que ela já tem uma decisão transitada em julgado, então, muito possivelmente, ela já deve estar próxima de adquirir, de receber uma certidão de créditos tributários para fazer compensação futura. Então, a ANEEL, no âmbito dessa tomada de subsídios, vai dar um tratamento uniforme a todas as distribuidoras. Quanto à forma de devolver, no entendimento preliminar da Procuradoria, é evidente que esse valor, ele é, deve retornar à concessão, já que foi pago. Se houve um pagamento a maior, que foi o que o STF reconheceu no ano passado, que é o ICMS, ele não poderia estar na base de cálculo das contribuições ao PIS e a COFINS. Se houve esse pagamento a maior, esse pagamento a maior foi feito pelo consumidor, pela concessão. Então, uma vez havendo crédito, ele deve retornar integralmente à própria concessão. Muito obrigado. Primeiramente, agradecer a fala do outro procurador, doutor Luiz Eduardo, que, de forma muito clara, explanou aqui a cada uma das ponderações feitas, principalmente no tocante, a evento externo, ao ambiente de reajuste tarifário. E, com relação também à sustentação oral, agradecer a fala do deputado Elton Prado, dizer sobre um ponto trazido, que é a questão de distribuir lucro com o consumidor. Isso vai contra a própria regra estabelecida pelo governo federal em regime de concessão. A gente vive num regime capitalista, em que as empresas precisam e elas vivem para oferir o seu devido lucro. E, naturalmente, isso é capturado num ambiente de eficiência. E que o lucro, naturalmente, ele é do acionista. Temos um caso específico, no caso da CEMIG, haja vista que o acionista é o próprio governo do Estado de Minas Gerais. Mas, há uma lógica que permeia a todas as concessões brasileiras. Hoje, poucas concessões de distribuição são estatais, a maioria são privatizadas. A regra é para todos e há uma previsão de lucro no contrato de concessão. Então, o regulador enxerga isso como natural. E não há regramento próprio, muito menos legislação, para que esse lucro seja distribuído em regime de tarifa. Por essa forma, é impossível, no atual regramento e na atual legislação, a agência adotar qualquer mecanismo que vise o rateamento desse lucro com o consumidor por meio de tarifa. Nada óbvio que, tendo uma lei, tendo alguma previsão legal, isso venha a ser aplicado. Entendemos com uma certa dificuldade, porque a gente estaria aí a criar algum impedimento para livre concorrência e a competição aí no setor, que tanto nós temos obtido êxito na correlação aos leilões do setor elétrico. Então, por outro lado, o deputado Wellington Prado também traz a questão da sobrecontratação. Uma sobrecontratação que está no processo em que há realmente uma carta por parte da CEMIG para reconhecimento dessa sobrecontratação, mas há um regramento próprio com relação à sobrecontratação. Há todos que conhecem o setor, sabem que todo tratamento de exposição, ele é exposto, ele num primeiro momento está na tarifa, num segundo momento ele é analisado e assim é visto aí a quem cabe o devido pagamento. E no caso da CEMIG, há em sede de apuração uma questão de sobrecontratação relacionada aos anos de 2016 e 2017 e que a agência ainda não tomou uma decisão sobre esse ponto, o que naturalmente não pode e não está agora nessa decisão aqui que nós estamos a discutir. Por outro lado, também agradecer a colocação do deputado no sentido de que há também um movimento de pandemia. E por outro ponto também, a gente traz aqui nossos cumprimentos ao senador Rodrigo Pacheco, que tem também sido um entusiasta do setor elétrico e tem ajudado sobretudo na legislação atinente ao setor elétrico. E o senador Rodrigo Pacheco traz uma ponderação em que eu vou estar trazendo aqui para os senhores diretores em que a gente, esses últimos 30 dias, vinha trabalhando muito e que me causava aí um certo incômodo. Que é essa ação que o senador Rodrigo Pacheco trouxe na sustentação oral em que nós tivemos aí uma decisão já em sede de trânsito e julgado desde o ano passado em que nessa ação nós tivemos aí revelado um crédito à concessão conforme falado pelo doutor procurador na ordem de 6 bilhões. O que é isso? Isso são os créditos oriundos de uma ação que a concessionária CEMIG entrou na justiça para retirar da base de cálculo do Pisco Fins o ICMS. A CEMIG se sagrou vencedora nessa ação mas, nesse momento, quando ela entrou com essa ação, ela estava a tutelar um direito do consumidor, um direito da concessão. e por uma regra muito simples de neutralidade tarifária da parcela A, o que é isso? Tudo que está na parcela A no tocante a encargos, no tocante a tributos, compra de energia, a distribuidora, por uma modelagem em que o governo brasileiro adotou, ela possui neutralidade, ou seja, é o que a gente chama de regime pass-through, entra e sai na tarifa. Ou seja, a própria distribuidora, ela não tem prejuízo algum, mas também não deve ter lucro com essa parcela. Então, aquilo que foi estabelecido como imposto, o regulador aceita, coloca na tarifa e o consumidor paga, não tendo a CEMIG custo disso. Aquilo que é em cargo, criado pelo setor, também entra na parcela A, a distribuidora tem isso na tarifa, a ANEL reconhece que o consumidor é obrigado a pagar isso. Assim como algumas outras componentes que a gente chama de parcela A. Naturalmente, a receita da distribuidora está na parcela B, que é a manutenção dos ativos, ela recebe por cada, sendo bem didático, ela recebe por cada poste, por cada cabo lançado pelos ativos de distribuição. Então, a dinâmica do setor elétrico é no tocante A, remunerar a distribuidora pelos ativos que ela opera. Compra de energia, encargos, tributos, entra no que a gente chama de parcela A. E a distribuidora nem tem prejuízo e nem tem lucro sobre essa parcela dentro de uma delimitação regulatória. Então, o que a CEMIG buscou na justiça foi um tributo que o consumidor, a priori, no entendimento dela, estava pagando a maior para a receita federal, para o fisco federal. E o que acontece? Essa ação, ela teve sim êxito na justiça e a CEMIG constitui hoje um crédito na ordem de 6 bilhões de reais. e que isso criou uma grande discussão com relação a esse dinheiro. E que é o que o senador Rodrigo Pacheco traz à luz no seu, na sua sustentação oral em que carece de um reconhecimento por parte da receita federal para que esses créditos venham a ser constituídos e que a CEMIG possa utilizá-los para compensar tributos a pagar dela. Então, a operação que se desenha por meio de uma tomada de subsídio que foi recentemente lançada e que agora na última segunda-feira esse processo foi sorteado para a minha relatoria é que como nós vamos devolver esse dinheiro para o consumidor? Como a Agência Nacional de Energia Elétrica devolverá esse dinheiro para o consumidor? E aí, senhores diretores, já era algo que vinha me incomodando. Já era algo que os últimos 30 dias quando comecei a trabalhar no processo de reajuste tarifário da CEMIG a gente já vinha refletindo porque a priori esses créditos já foram constituídos por via de sentença que transitou e que agora está numa formalidade de constituir no ambiente de receita federal para haver a compensação desses créditos por parte da CEMIG e que naturalmente esse dinheiro deve ser revertido para o consumidor. Agora, com a relatoria do processo caindo para a minha alçada, a coisa ganhou um novo rumo porque, a priori, esse seria o primeiro processo de reajuste tarifário que nós discutiríamos esse assunto. Mas, como se trata de um volume de dinheiro muito expressivo, a agência decidiu por abrir uma tomada de subsídios em criar um modelo e um regulamento específico para tratar esses créditos tributários oriundos dessa ação que ela se estende não só a CEMIG mas algumas concessões brasileiras de como haveria de ser a devolução desses dinheiros. E agora, com a fala do senador Rodrigo Pacheco, a gente traz aqui um ponto que, durante essa semana que passou, a gente teve duas reuniões com o corpo diretivo da CEMIG em que ali a gente discutia a forma de devolução desse dinheiro porque há uma parte que a priori já é incontroversa e a CEMIG naquele momento nos informou que estava apenas pendente da questão da receita federal homologar esses valores. e agora com a fala do senador no sentido propositivo de tentar resolver essa questão junto à receita federal, junto ao Ministério da Economia, eu posso garantir para os senhores que isso para mim traz um alento no sentido de a gente ter uma solução. O processo de reajuste tarifário não nada mais é do que um reposicionamento tarifário da empresa. A gente sabe que a concessão tem aniversário e por essa razão, senhores, mesmo sabendo que se o processo tarifário ocorrer dentro de uma semana ou duas, não há prejuízo nenhum para a concessionária, porque isso a gente reposiciona, eu vou tomar liberdade aqui, tendo em vista a proposição do senador Rodrigo Pacheco de que poderá tratar isso junto com a receita federal, farei contato agora com a CEMIG para ver se a gente consegue criar um ambiente de favorabilidade para que a gente consiga, tendo em vista que a CEMIG reconhece que já há 4 bilhões em controverso, o que se discutiria aí sobre regra de devolução seriam esses 2 bilhões de reais, dito de outra forma o que é muito praticado na justiça, ficaria um dinheiro para garantir o juízo, para garantir o julgamento, para garantir esse controverso que é esses 2 bilhões que a CEMIG num primeiro momento entende por uma regra própria de aplicação jurídica, ela entende que deveria ser dela, não vamos discutir nesse momento, mas nós temos 4 bilhões a tratar o que pela regra do procedimento tarifário a priori se esse crédito já que está constituído ele já deveria estar sendo tratado nesse ambiente desse reajuste então feito essa fala eu vou me permitir retirar o processo de pauta senhores diretores e vou tentar fazer contato com a diretoria da CEMIG tendo em vista essa disposição do senador Rodrigo Pacheco de tentar encaminhar por meio do Ministério da Economia e por meio da Receita Federal para que nós possamos haver uma tentativa eu acho que é uma medida humana é uma medida de justiça para os consumidores mineiros nesse exato momento de pandemia porque se nós por meio de um ambiente de legalidade por meio de um crédito que é justo é adequado os mineiros pagaram e agora os mineiros podem reverter esse dinheiro para diminuir a sua tarifa eu acho que é muito salutar e vale a pena a gente aguardar mais uma semana para deliberarmos esse processo e se hoje a doutora Elisa com toda a equipe da ANEL conseguiu em uma semana regulamentar um decreto que possibilitará empréstimos na ordem de 16 bilhões de reais numa operação extremamente complexa para todas as distribuidoras do país eu não vejo dificuldade de que tendo um ambiente de favorabilidade junto com a receita junto com a CEMIG a gente criar um ambiente de operação para que na próxima semana a gente possa estar entregando essa solução que não é uma solução meramente regulatória e meramente técnica mas sim uma solução que mostra uma certa um certo apreço pelo momento de pandemia que nós vivenciamos então senhores diretores em reflexo a fala tanto do deputado Wellington Prado quanto a fala do senador Rodrigo Pacheco para o encaminhamento junto aos órgãos que irão escriturar esses créditos tributários eu vou retirar o processo de pauta e na semana que vem já consultando as nossas áreas se eu trouxer o processo na semana que vem nós não teremos prejuízo na tomada de decisão então senhores diretores estou retirando o processo de pauta doutor Efraim só uma questão aqui o aniversário da concessionária é dia 28 de maio então essa agência precisa dar uma orientação de como ficam as tarifas a partir de 28 de maio 28 de maio que é quinta-feira agora doutor André a gente já procedeu assim com a CEA lá atrás nós tomamos uma decisão uma semana atrás na tomada de decisão a gente retroage a tarifa e consultando aqui as nossas áreas mas nós vamos ter problema algum quanto a decisão na terça-feira que vem não, mas o ponto não é esse como é que fica a tarifa na quinta sexta sábado, domingo segunda e terça tem um encaminhamento eu sugiro é prorrogar as tarifas ela automaticamente quando ela retira de pauta doutor André automaticamente ela está prorrogada deixa eu perguntar que a procuradoria é um ato automático ou precisa de uma decisão do colegiado doutor André a questão de prorrogar ela no automático e colocar aqui e a gente decidir a prorrogação não vejo problema é indiferente a gente pode colocar a prorrogação aí até o colegiado está decidindo essa situação isso acho que é prudente então doutor Efraim então o encaminhamento aqui do relator para que prorrogue as tarifas vigentes até a tomada de decisão perfeito então assim é o processo doutor Efraim se você concordar ele precisa ser submetido a julgamento com esse encaminhamento mas doutor André eu assim eu estou retirando o processo de pauta o processo de registro eu estou retirando ele de pauta pois é esse é o questionamento que eu estou colocando ao retirar de pauta a decisão da terça-feira a decisão da terça-feira nenhum faturamento será feito nesses próximos cinco dias na terça-feira a gente toma uma decisão e o faturamento da CEMIG já contempla a decisão que for ser tomada ou seja não tem faturamento entre o dia 28 até o dia 2 de junho o que é que a gente não encaminha Efraim para continuar com as tarifas vigentes até a tomada de decisão aí sana qualquer universo de dúvida a gente pode colocar se todos os diretores concordarem a gente pode colocar na ata que as tarifas ficam prorrogadas até que a decisão do processo de reajuste tarifário volte a pauta e o que provavelmente será na terça-feira como que é a melhor forma de conceber isso precisa de uma resolução prorrogando pode só restrar em ata deixa eu questionar que a procuradoria doutor Luiz Eduardo boa tarde senhores não tem pergunta fácil aqui não né eu realmente eu não tenho uma resposta pronta o que eu me lembro aqui de o que já foi feito ocorreu em um momento anterior foi no caso da CELP em 2005 quando o doutor Isaac ele por alguma razão ele precisou de mais tempo e não não foi deliberado na data eu não me lembro do caso que o doutor Efraim mencionou o caso da CEA mas eu acredito que é conveniente que a diretoria delibere expressamente caso se mantenha a retirada de pauta pela prorrogação das tarifas até a nova deliberação isso pode ser feito por meio de um um ato formal um despacho ou mesmo uma resolução autorizativa com essa pequena prorrogação eu acredito que é mais prudente ficar registrado num ato formal então doutor Efraim diretor se eu consulto os diretores se todos os diretores concordarem para mim está tranquilo a questão de deixar um ato despacho no sentido de prorrogar as tarifas até a deliberação está questionando consultando aqui algumas opiniões e o que acontece a tarifa ela tem validade até a data que foi fixado portanto se o colegiado concordar a gente precisa de um ato para que essas tarifas sejam praticadas até a tomada de decisão nada a tomada de decisão é o que o diretor Efraim colocou você faz retroativo ajusta mas se a gente não editar um ato a CEMIG vai ficar sem tarifa a partir do dia 28 então se o colegiado concordar da outra vez era interessante a gente editar uma resolução prorrogando as tarifas isso já é de costume lá da SGT ela já faz uma resolução prorrogando tendo em vista a não deliberação do colegiado ainda acabamos de confirmar com a SGT lá agora se o colegiado quiser deixar consulta aos demais diretores se quiser deixar isso registrado e prorrogado também não vejo nenhum problema então senhores diretores eu caí aqui nesse ínter não sei se alguém falou deixa eu fazer uma proposição aqui para ver se todos concordam na seguinte linha os processos tarifários eles estão prorrogados até o dia 30 de junho então doutor Efraim havendo sua concordância se a gente prorrogar as tarifas da resolução vigente até 30 de junho e aí a relatoria ganha até essa data para fazer o encaminhamento com as novas tarifas perfeito e aí a gente se compromete em trazer na próxima semana isso aí no máximo então ok então vamos submeter a votação o encaminhamento é prorrogando as tarifas vigentes da CEMIG até o dia 30 de junho e aí a gente pede para para a área técnica preparar a resolução para que seja publicada então no dia 28 a prorrogação das tarifas vigentes da CEMIG até o dia 30 de junho com a concordância do relator diretor Efraim podemos encaminhar sim Efraim hein doutor Efraim podemos encaminhar para a votação dessa forma o doutor André se os demais diretores concordarem com essa questão de 30 de junho para mim já fica constado em ata os diretores concordam com essa com essa essa ponderação André só uma observação sobre 30 de junho o que nós temos feito quando jogamos para 30 de junho é uma alteração do valor da cota de CDR para fazer a compensação referente ao dinheiro que está deixando ser arrecadado via tarifa então a pergunta é ao fazermos até 30 de junho a manutenção dessa tarifa deveria também ser afetada a cota de CDR ou na decisão lá que o doutor Efraim vai trazer vai relatar nas próximas semanas isso também se é tratado aí eu já traria isso entendeu Júlio? tá então só para deixar registrado esse item é bom o seu registro mas nesse caso que a gente está falando é só a prorrogação da tarifa aí quando o diretor relatou trouxer o tema aí ele trataria dessa questão o que agora está sendo proposto é a prorrogação dessa tarifa da CEMIG até o dia 30 de junho tá ok tá por mim tá ok então podemos encaminhar para a votação doutor Júlio eu voto por isso aí manter as tarifas até 30 de junho é eu também acompanho desculpa não seguir a ordem diretor Elisa por gentileza doutor Elisa tá sentindo ah perdão também acompanho a proposta de encaminhamento aqui feita na discussão eu também acompanho a proposta de prorrogação das tarifas aí sobre as sobre condições sobre as condições colocadas explicitadas pelo diretor Efraim perfeito então eu também acompanho a proposta e proclamo que a diretoria do Anel por unanimidade decidiu prorrogar as tarifas vigentes da da CEMIG e aqui as tarifas da resolução 2550 que estabeleceu as tarifas no dia 21 de maio de 2019 até o dia 30 de junho seria essa a decisão então próximo item item 3 da pauta não item 4 desculpe item 4 processo 48500 00 12 79 barra 2020 questão de ordem que é o item 2 que deve ser aprevoado desculpe diretor desculpe item 2 da pauta processo 48500 00 17 85 barra 2020 traço 85 assunto homologação das tarifas de energia e das tarifas de uso do sistema de distribuição referentes as permissionárias de distribuição de energia elétrica com aniversário em 29 de maio de 2020 diretor relator juros césar rezende ferrais o presente processo cuida da homologação das tarifas de energia e das tarifas de uso do sistema de distribuição das seguintes permissionárias de distribuição de energia elétrica com aniversário em 29 de maio de 2020 a cooperativa de eletrificação de desenvolvimento da região de Mojimirim Semirim cooperativa de eletrificação de desenvolvimento rural centro-sul de Sergipe Cercos cooperativa de eletrificação rural da região de promissão Cerpro e cooperativa de eletrificação rural da região de São José do Rio Preto a Serp a Semirim possui sede no município de Mojimirim estado de São Paulo atuando como permissionária de distribuição de energia elétrica nos termos do contrato de permissão número 1 firmado em 13 de maio de 2019 a Cerco está sediada no município de Lagarto estado de Sergipe também otorgada como permissionária conforme o contrato de permissão número 9 de 30 de julho de 2008 a Cerco assinou o terceiro aditivo contratual em abril de 2020 alterando a data do processo de homologação tarifária para 29 de maio de 2020 a Serp atua como permissionária com base no município de Promissão estado de São Paulo segundo o contrato de permissão número 7 de 12 de junho de 2008 a Serp tem sede de São José do Rio Preto estado de São Paulo desenvolvendo atividades de distribuição de energia elétrica como permissionária nos termos do contrato de permissão número 13 de 30 de junho de 2018 a Serp também assinou o terceiro aditivo contratual alterando a data do processo tarifário para 29 de maio de 2020 em 6 de abril de 2020 o presente processo foi distribuído por sorteio a essa relatoria em 20 de maio por meio da nota técnica 73 a SGT consolidou o cálculo dos processos tarifários das citadas permissionárias no contexto do estado de emergência de saúde pública de importância internacional em decorrente da pandemia do coronavírus a SGT na esteira do procedimento adotado nos processos tarifários de concessionários de distribuição deliberados pela agência ao longo deste mês interagiu com as permissionárias citadas no contexto de identificar eventuais pedidos de diferimento do reajuste em voga as permissionárias Semirim Serp apresentaram requerimentos de diferimento por protocolo de correspondência propondo diferimento do reajuste tarifário anual e em mesmo montante de forma concomitante do pagamento de quarta mensal do CDE Conforme consulta realizada em 20 de maio de 20 ao cadastro de inadimplentes administrados pela SAF identificou-se que as pensionárias estavam adimplentes É o relatório Procuradoria Sem manifestação jurídica senhor diretor-geral Essa SGE para colocar a apresentação que a SGT preparou Bom dia a todos eu sou André Walter coordenador adjunto de processos tarifários da superintendência de gestão tarifária da ANEL Eu venho apresentar os resultados dos reajustes tarifários das permissionárias de maio As tarifas têm vigência a partir do próximo dia 29 Inicialmente eu ressalto que esses processos tipicamente são tratados no bloco e isso não quer dizer que são processos simples Eles sim refletem uma interação muito forte com as cooperativas é um calendário um cronograma intenso menos de 20 dias envolvendo pleito análise interação esclarecimento com as empresas e elas estão cada vez mais capacitadas e exigindo da equipe da SGT Bom são as as permissionárias em pauta são Serpos localizadas lá em Sergipe Serpro Serpe e Semirim essas três no estado de São Paulo Na sequência eu destaco as características gerais das permissionárias aqui vale lembrar que as permissionárias têm características muito distintas entre si seja pela localização geográfica uma lá no nordeste as demais no sudeste mas também o porte por exemplo a Semirim que é maior que as outras três juntas estrutura de mercado a Serpro por exemplo mais de dois terços do mercado é formado por mercado de consumidor livre e isso repercute a gente vai ver à frente lá nos efeitos tarifários percebidos pelos consumidores ainda eu destaco aqui que a regra a metodologia tarifária aplicada a partir desse ano para todas é o módulo 8.4 do ProRet que é uma regra simplificada de definição da parcela B como também de pleito de perdas e outros itens e ainda no destaque aqui mais uma característica Semirim que foi a última regularizada no ano 2019 esse é o primeiro processo tarifário primeiro processo de ajuste tarifário aqui a gente já apresenta o efeito médio aos consumidores um efeito médio negativo de menos 1,44 para SERP e menos 0,11% para SERP e um efeito positivo de 10% tanto para SERP como para Semirim como eu havia dito então esses efeitos médios repercutem as diferentes características de cada permissionária e a gente identifica aqui também uma diferença entre o alto e o baixo tensão que é fruto da alocação dos custos de cada área de permissão com destaque aqui para o baixo tensão onde se espera em geral um aumento um efeito maior do que o alto tensão devido a retirada gradual dos descontos da classe B2 rural que normalmente é bem significativa nas áreas de permissão ainda um destaque aqui para o efeito médio da SERP e Semirim de 10% isso repercute na aplicação da lei 13.360 regulamentada pela ANEL em que se faz uma análise de retirada de descontos tanto do uso do sistema de distribuição como da compra de energia com a supridora e esse efeito deve ser limitado a 10% para esses dois processos então a gente fez essa análise e reduziu descontos que a gente apresenta na sequência aqui é apresentado o quadro de descontos tanto o desconto anterior como o desconto que a gente fixa a partir desse processo para SERCUS e SERP já não havia mais descontos tanto no uso do sistema de distribuição como na compra de energia com a supridora e por isso a gente percebeu lá efeitos negativos para SERP e SEMIRIN os descontos no uso do sistema de distribuição já eram nulos e houve redução nos descontos da aquisição de energia para SERP de 31,39% para 7,56% uma retirada forte de descontos e na SEMIRIN uma redução de descontos na compra de energia de 18,69% para 16,03% quanto a decomposição dos efeitos médios apresentados a gente destaca alguns itens de custo que mais contribuíram que diferenciam entre as entre as permissionárias os encargos setoriais tiveram uma contribuição discreta no transporte o primeiro item que se diferencia é no caso a SEMIRIN ela teve uma substituição de contratos de uso de sistema de distribuição firmados antes com a CPFL Paulista agora essa conexão se dá pela rede básica e essa substituição resultou numa redução de custo de transporte a empresa ainda tem contratos de uso de sistema de distribuição com outra empresa a Electro na SERP e SERP como já não há desconto no uso de sistema de distribuição o efeito médio aqui decorre das tarifas de suprimento alteração das tarifas da supridora na compra de energia os dois itens de destaque repercutem aqui aquela retirada de descontos que a gente viu no slide anterior tanto em SEMIRIN como SERP a SERP é um passo maior então o efeito médio de contribuição maior aqui na SERP para SERP e SERP o efeito é negativo e está associado também a uma redução das tarifas de suprimento tarifas de compra de energia quanto aos componentes financeiros eles tiveram um comportamento semelhante ao do ano anterior e isso é esperado as permissionárias basicamente tem os financeiros compostos por repasse de piscofins neutralidade compensação de que fique e a subvenção baixa densidade de carga aqui esse é o principal item que todo ano ele é um redutor tarifário é um redutor de parcela B e ele surgiu também na lei 10.360 para compensar para compensar aquela retirada de descontos com a supridora efeitos em geral aqui a gente está vendo na ordem de 10% efeitos médios negativos da subvenção baixa densidade de carga eles são bem significativos e esse ano a gente tem um destaque aqui para a retenção de adicionais de bandeira tarifária o que acontece o que a gente tem percebido nas concessionárias também que no final do ano início desse ano 2020 a sistemática bandeira esteve superavitária o recolhimento junto ao consumidor foi maior do que a necessidade então os recursos de bandeira arrecadado nas áreas de permissão não precisaram ser totalmente repassados a conta bandeiras então eles são revertidos em parte aos consumidores neste processo valores superiores com efeito médio de 1% negativo um último destaque a gente mostra aqui um efeito médio da alteração de descontos do subgrupo B2 rural e saneamento porque eles são significativos em geral nas permissionárias ou seja se nada tivesse acontecido se os custos continuassem na mesma ordem de mercado na mesma estrutura só o efeito da retirada gradual de descontos já teria um efeito médio para as tarifas na casa de 2% como apresentado vale lembrar que a retirada de descontos é da hora de 6% ao ano 5% 6% a depender do subgrupo então por fim o efeito médio que a gente demonstrou lá no início 10% para semirim e serp e efeitos negativos de menos 1 e 44 para serp e menos 0,11 para serp na sequência a gente apresenta então uma comparação com a tarifa residencial B1 da supridora cada permissionário aqui listada a serp com tarifas do B1 chegando a 753 reais por megawatt-hora contra 530 da Energisa Sergipe que é a supridora atuante na região aqui um destaque só que para serp não se aplicam para grande parte dos consumidores adicionais de CMS então no final as diferenças de custo total para os consumidores acaba sendo um pouco menor do que a visualizada nesse gráfico para as demais empresas lá do estado de São Paulo temos a Serp com tarifa B1 582 a Serp com tarifa do B1 de 631 e 75 e a Semerim com 508 e 20 todas elas aqui comparadas com a CPFL paulista cada uma atuando lá perto próximo da área de concessão da CPFL paulista destaque aqui a Semerim a única que está abaixo mas vale lembrar que ela ainda possui boa parte de descontos ainda praticados que o direito dela ainda por esse ano praticar ter algum desconto na aquisição de energia já encaminhando para a parte final destaco aqui alguns pletos específicos primeiro a Semerim que apresenta pedido de alteração da previsão dos descontos para o Fonte Incentivada ela informa que três consumidores terão sua migração registrada já em junho de 2020 para o ambiente de contratação livre na categoria Fonte Incentivada e isso vai gerar um descompasso financeiro para a empresa no entanto a SGT recomenda que seja mantido a sistemática de cálculo que observa o período de referência dos últimos 12 meses então esses consumidores eram vistos como cativos não tem um desconto associado previsto e o ajuste no ano seguinte ocorre normalmente compensando-se as diferenças entre os descontos efetivamente praticados e a previsão concedida esse é o procedimento adotado para todos concessionários e permissionárias eventualmente se houver um descasamento muito grande de receita a empresa sempre tem as opções a opção de pleitear uma revisão do tarifário extraordinária ainda como a gente está observando a regulamentação da conta COVID talvez uma opção para a empresa esse ano excepcionalmente a depender de como evolui a regulamentação é pleitear alguma compensação ou adiantamento de recursos via conta COVID mas de qualquer forma temos que aguardar o regulamento disso e o encaminhamento da SGT é pela negativa desse pleito por fim ainda Semirin e Serp ambas com um efeito médio de 10% elas a exemplo das outras concessionárias a partir do mês de abril com efeitos positivos e algumas permissionárias também no mês de abril elas pleitearam então a suspensão desse reajuste com aplicação das tarifas atualmente vigentes até 30 de junho de 2020 então os consumidores os cooperados só teriam a repercussão das novas tarifas a partir de 1º de julho essa suspensão da tarifa implica também num diferimento do recolhimento das obrigações da CDE no caso aqui para Semirin o valor previsto é de 566 mil reais e para Serp algo em torno de 294 mil reais detalhando um pouco aqui o procedimento desse diferimento então o valor total dessa perda de arrecadação pode ser deduzido então do recolhimento das cotas da CDE no caso competência de maio de junho de 2020 e esse valor deve ser restituído ao fundo até o próximo reajuste tarifário das permissionárias então a restituição no caso de permissionária em 11 parcelas aqui de forma esquemática apresentamos aqui então a questão do diferimento da suspensão das tarifas o período de prorrogação das tarifas utilizando as tarifas de 2019 isso gera um descompasso em relação aos custos atuais que implica uma redução é um direito de reduzir o recolhimento de cota CDE de duas competências mas que as empresas devem recompor o fundo setorial até o próximo processo tarifário que ocorre lá em 29 de maio de 2021 essas eram as considerações das permissionárias eu agradeço bom dada excelente apresentação que o André Faio fez descrevendo todos os pormenores dos processos tarifários passo direto para o dispositivo diante do exposto e da documentação constante nos autos do processo 48.500 001785 de 2020 voto pela emissão das resoluções homologatórias conforme minutas anexas a fim de a aprovar os efeitos médios constantes da tabela 10 que representam os resultados dos cálculos tarifários das permissionárias com data de aniversário 29 de maio de 2020 então a CERCOS tem um efeito médio negativo de 1,44% a CERP um efeito médio negativo de 0,11% a CERP e a CEMIRIN um efeito médio positivo de 10% fixar as tarifas de suprimento das supridoras para as permissionárias com data de aniversário 29 de maio de 2020 fixar os valores das cotas anuais de CDE e de Proinfa homologar os valores mensais de recurso CDE a serem repassados para a CCE as permissionárias com data de aniversário 29 de maio de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária homologar os valores mensais de recurso CDE a serem repassados a CCE pela CCE as permissionárias com data de aniversário 29 de maio de 20 de modo a custear a baixa densidade de carga das permissionárias suspender até 30 de junho de 2020 a aplicação das tarifas de fornecimentos aprovadas no reajuste para as permissionárias CEMIRIN e CERP que são as duas que estão com efeito positivo de 10% autorizar as permissionárias CEMIRIN e CERP a realizar a dedução conforme tabela 11 no valor do recolhimento das cotas mensais da CDE para a CCE para as competências de maio e junho de 2020 e por fim determinar que a recomposição financeira ao fundo setorial por parte das permissionárias CEMIRIN e CERP ocorra em até 11 parcelas iguais a partir da competência de julho de 2020 devidamente corrigidas pela SELIC esse é o voto em discussão em votação voto com o relator doutor Efraim os diretores voto acompanho voto diretor Júlio processo que a gente prorrogou aí as permissionárias e o doutor Júlio vem aí orquestrando a questão das tarifas eu também acompanho a proposta de voto do diretor Júlio César eu também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu aprovar o efeito médio das permissionárias CERP e CEMIRIN que representam os resultados cálculos tarifários com data de aniversário em 29 de maio de 2020 e demais itens conforme dispositivo de voto do relator próximo processo antes de anunciar o próximo processo gostaria de dizer que o item 14 que era destacado do bloco por um pedido de sustentação oral foi retirado de pauta agora o item 4 processo 48500001279 barra 2020 traço 96 assunto proposta de suspensão da aplicação da sistemática de acionamento de bandeiras tarifárias prevista no módulo 6.8 do PRORET e acionamento da bandeira verde até 31 de dezembro de 2020 diretor relator Efraim Pereira da Cruz senhores diretores é um segundinho que eu estou aqui abrindo o voto processo processo 48500001279 de 2020 que trata da proposta de suspensão da aplicação da sistemática de acionamento das bandeiras tarifárias prevista no submódulo 6.8 do PRORET e acionamento da bandeira verde até 31 de dezembro de 2020 em caráter excepcional aqui senhores diretores é a gente vai tratar de uma questão muito excepcional que é o afastamento da metodologia de bandeiras a priori dentro da consulta pública que estava sob a relatoria do doutor Rodrigo Limpe e com a sua nomeação para secretário secretário de energia do ministério de minas e energia esse processo ficou com a nossa relatoria e que fecharmos da forma que estava como tem previsto na regulação e como foi feita a consolidação com todas as contribuições verdadeiramente não refletiria o momento que nós estamos vivendo hoje de pandemia né e com toda essa alteração no cenário energético reservatórios aí relativamente cheios PLD baixo principalmente no norte alteração no MCP alteração na hidrologia alteração no despacho das térmicas todos os gatilhos que impulsionam o start com relação a operação das bandeiras então a gente precisou aí por uma iniciativa da SRG e da SRM a gente modulou para que o acionamento de bandeiras nesse momento de pandemia reflita um pouco mais a realidade do que estamos vivenciando e na sequência passando essa fase voltando ao ambiente de normalidade a gente volta aí a questão da aplicação das bandeiras da forma como na metodologia da CP11 o sistema de bandeiras tarifárias permitiu ao consumidor de energia elétrica brasileiro conhecer mês a mês as condições de geração de eletricidade e a relação delas com o valor da conta de energia dito de outra forma as bandeiras tarifárias refletem os custos variáveis da geração de energia elétrica mensalmente dependendo das usinas utilizadas para gerar energia esses custos podem ser maiores ou menores ante essa variação de custos antes essas variações de custos eram pagas pelo consumidor apenas no reajuste seguinte podendo ocorrer até um ano depois com as bandeiras tarifárias a conta de energia passou a ser mais transparente e o consumidor tem a informação dos custos reais da operação do sistema mês a mês a cada mês as condições da operação do sistema elétrico aqui denominado sistema interligado nacional são avaliadas pelo ONS sendo definida a estratégia de geração da eletricidade a partir dessa estratégia identificam-se as condições definidas de produção de energia elétrica assim associadas as bandeiras tarifárias onde bandeira verde reflete condições favoráveis de geração de energia elétrica bandeira amarela condições de geração menos favoráveis bandeira vermelha patamar um condições mais caras para gerar eletricidade e a vermelha patamar dois condições ainda mais severas e caras para geração de energia elétrica a metodologia para estabelecer as faixas de acionamento das bandeiras tarifárias encontra-se normatizado no submódulo 6.8 do procedimento de regulação tarifária tendo sendo definido do âmbito da resolução dois mil quinzentos e um de dezenove essa resolução estabeleceu também os correspondentes valores adicionais à conta de energia elétrica para as bandeiras verdes amarelas e vermelhas patamares um e dois a partir de primeiro de julho de dezenove posteriormente por meio da resolução homologatória 26 28 dezenove foram definidas novas faixas de acionamentos e valores adicionais das bandeiras em vigência desde primeiro de novembro de dezenove pois bem na reunião pública ordinária de 10 de março de 20 a diretoria colegiada deliberou pela abertura da consulta pública número 11 com vista a acolher subsídios e informações adicionais para a proposta de atualização das faixas de acionamento em suma de acordo com a fundamentação técnica para instauração da referida consulta a metodologia aplicada ao ciclo 19 e 20 indicou desempenho financeiro positivo seja na aderência às condições de geração do sistema interligado seja no quesito econômico financeiro conquanto foi proposta atualização de variáveis históricas e de parâmetros utilizados do risco hidrológico regulados pela resolução 684 de 15 o período de contribuição ocorreu entre 12 de março e 27 de abril de 2020 e nesse interim conforme eu falei o diretor Rodrigo Limpe foi nomeado secretário de energia do ministério de minas e energia mas no mais outro evento de extrema relevância acometeu a sociedade no transcurso do período da consulta 11 com efeitos severos na saúde da população e nas atividades econômicas do país e consequentemente em todo o setor elétrico e que hoje foi um dia que nós discutimos muito as consequências da pandemia no setor elétrico mesmo no primeiro processo hoje pela manhã onde nós tratamos aí da regulamentação da conta covid que vai tratar aí desse fluxo de caixa para as distribuidoras e para todo o setor elétrico um dia após a deliberação da consulta pública 11 de 20 a organização mundial de saúde classificou como pandemia a covid-19 de lá para cá o contexto brasileiro sucederam-se diversos atos do poder público associado à pandemia cabendo frisar o decreto legislativo número 6 de 20 de março de 20 reconhecendo para os fins do artigo 65 da lei complementar 101 a ocorrência do estado de calamidade como medida de enfrentamento da pandemia o isolamento social impõe restrições à aglomeração de pessoas e ocasiona impacto às regularidades da atividade econômica o que de certa forma afetou o setor elétrico de fato a covid-19 vem causando severos impactos nas variáveis operativas do sim após a abertura da consulta 11 por certo diante da condição inédita do momento nenhuma das premissas ou parâmetros utilizados na proposta submetida ao escrutínio público continha qualquer correlação com o efeito da situação de emergência sanitária a operação do sim e as variáveis comerciais atinentes que hoje nós estamos vivenciando dito de outra forma a contribuição não conseguiu pelo período analisar nada do que nós estamos vivenciando hoje o que se mostra totalmente diferente daquilo que estava previsível a magnitude da redução da carga já observada assim como o seu em certo período de recuperação traz impactos direto às estruturas de custos usualmente observadas e adotadas na metodologia para definição das faixas de acionamento e dos valores das bandeiras tarifárias a gente traz aqui uma figura onde a gente mostra a realidade anterior a realidade anterior a gente tinha aí uma componente de GSF até bem alargada a gente tinha um componente de CCAR em um ambiente também um pouco mais alargado e uma energia de reserva muito pequena na estrutura ordinária hoje o que a gente enxerga um GSF um GSF que apequenou um contrato CCAR por a demanda diminuiu e a nossa energia de reserva que antes tinha algum tipo de superácio passa a ser deficitária e alargou aí na base da estrutura de acionamento primordialmente em situações normais espera-se que os principais custos da contra centralizadora de bandeiras sejam decorrentes da exposição do consumidor a insuficiência de geração elétrica ou seja o risco hidrológico apontado como GSF outro ponto que são os contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado que são os CCAR por outro lado perante os efeitos da pandemia os custos mais expressivos são deslocados para a rúbrica MCP compreendido como resultados da diferença e dos montantes dos contratos de compra e energia e a efetiva quantidade consumida e para a rúbrica de energia de reserva associada aos contratos de energia de reserva liquidada pelo consumidor a preço inferior ao da compra o consumidor teve os leilões de energia de reserva comprou um preço relativamente interessante mas no cenário de pandemia onde se liquida no MCP esses números eles não se mostram muito favoráveis quando a gente tem PLD aí a patamar de 40 reais 50 e 60 reais além do mais o preço da liquidação da diferença variável de relevância preponderante a citada metodologia sofreu influência direta do comportamento da carga do sistema assim uma vez presente o decaimento do consumo de eletricidade as projeções desse preço de liquidação experimentam substanciais mudanças inclusive assumindo comportamento não semelhante a qualquer um dos patamares registrados no histórico de observação disponível desta feita a superintendência de regulação de serviços da geração e gestão tarifária e regulação econômica e estudos de mercado segundo extensa e abrangente análise constante na nota técnica 50 manifestaram-se no sentido de a redução de carga experimentada no mercado de eletricidade diante do cenário da covid-19 suplantar o papel principal das condições de geração no acionamento das bandeiras inclusive implicando em preponderante definição de bandeira verde nos próximos meses para além da vigorosa para além da vigorosa avaliação de todas as contribuições recepcionadas no âmbito da consulta 11 a superintendência aprofundar uma análise a respeito da adoção da atual metodologia nesse momento de pandemia concluindo por sua incapacidade para assegurar a adequada alocação entre as rúbricas das contas bandeiras eis que sua metodologia está calcada em histórico de longo prazo sem referência observado nesse momento dito de outra forma senhor como é uma metodologia de experimentação trazendo aí todo o histórico nós não temos nada parecido no histórico do setor elétrico com o que nós estamos vivenciando hoje no momento de pandemia além disso examinando eventuais ajustes metodológicos para mitigar as incongruências identificadas as eventuais soluções da metodologia e a segunda deflagrada pela pandemia demandariam modificações de ordem normativa com impacto nos procedimentos adotados nos processos tarifários algo inapropriado para o momento excepcional em curso no mais não se pode deixar de registrar a publicação da medida provisória 950 de 20 amparado nesse arcabuço legal estão dispostas medidas temporais emergenciais destinadas ao setor elétrico para enfrentamento do estado de calamidade e pelo já citado decreto legislativo número 6 de março de 20 notadamente o mencionado decreto estabelece a criação da conta destinada ao setor elétrico amparada em operação financeira para garantir o fluxo de pagamento de diversos segmentos do setor elétrico buscando mitigar impactos tarifários para salvaguardar a correlação com a matéria em apreço uma vez que os custos cobertos pelas bandeiras estão contemplados no bojo da referida operação dito de outra forma senhores alguns dos custos acionados na bandeira e que são utilizados para os mecanismos de acionamento da bandeira eles já estão em grande medida cobertos pela conta covid ou seja há uma influência direta numa análise feita tanto pela SRM quanto pela SRG em que desde já deixo aqui os meus singelos parabéns a toda equipe que diante de todo um cenário de pandemia e de muitos enfrentamentos de um momento de criação de todas as medidas para o enfrentamento da pandemia criação da conta covid criação de medidas na área de geração transmissão a SRG e SRM com um olhar atento observaram que era o momento de nós tomarmos uma decisão intercorrente dentro desse processo da CP11 para adequarmos a questão do acionamento das bandeiras a essa realidade e aqui é uma tomada de decisão extremamente no sentido de apenas refletir o que nós estamos vivenciando hoje na pandemia e numa sequência senhores diretores passando esse momento de pandemia a gente volta ao cenário da CP11 para uma tomada de decisão do regulamento e das contribuições da CP11 esse era o relatório senhores diretores vamos ouvir a procuradoria senhor diretor geral sem manifestação jurídica nesse caso a procuradoria não tem o que contribuir no momento então retomamos a palavra a relatoria senhores diretores o doutor Bruno fará uma apresentação com certeza como dominador assíduo do tema bandeiras poderá fazer uma apresentação que consiga transparecer ao máximo o que se pretende tomar de decisão nesse exato momento boa tarde senhores diretores procurador geral secretário espero que estejam me escutando estou falando aqui ao vivo e bem como o doutor Efraim já fez um escorreu bastante sobre o panorama que foi o objeto dessa instrução técnica eu vou aqui repetir alguns dos itens já enunciados pelo diretor talvez com alguma riqueza maior de detalhes nessa primeira lâmina a gente traz o resumo do objeto submetido na CP-011 onde a ideia era fazer um ajuste ordinário da regra atualizar o histórico ali a gente apontou que a regra vinha caminhando bem ela estava cumprindo seus dois papéis que era acionar as condições da conjuntura energética do sistema interligado assim como entregar um desempenho econômico financeiro adequado para as distribuidoras e ela vinha cumprindo esse papel então a instrução foi no sentido de apenas atualizar o histórico que é o que está previsto na regra e também destacar os prêmios do risco hidrológico que uma parte substancial passaria a ser percebida passará a ser percebida pelos distribuidores a partir de julho de 20 e fazendo as contas a gente chegou a valores aqui até menores do que estavam vigendo estão ainda vigendo foram definidos lá em 19 esses valores que estão aqui elencados para a faixa amarela e as demais então aqui agora nessa próxima lâmina eu coloco um pouco desse do efeito da pandemia da Covid sobre o balanço energético que tem interligado os senhores estão me ouvindo está tudo está indo adequadamente Bruno eu te escuto mas não estou vendo a apresentação não sei se os outros estão vendo está sem apresentação Bruno eu também não estou conseguindo ver a apresentação não Bruno eu estou acompanhando estou acompanhando pela minha aqui ok eu vou tentar novamente aqui colocá-la na tela agora sim legal bacana obrigado então acho que não perdemos muita coisa até que o doutor Efraim já resumiu também o aspecto do objeto da CP essa é a primeira lâmina com o conteúdo para tentar exemplificar o efeito da pandemia sobre a operação do sistema interligado a gente tem aqui à esquerda um regime estrutural que é o que é empregado para dimensionar as bandeiras e para também calibrar o seu acionamento quando a gente tem então na base da geração as usinas aqui classificadas como renováveis eólicas solares hidrelétricas sem reservatórios mas volume de alto despacho de algumas termoelétricas que na ótica do consumidor também é uma geração sem custo após esse primeiro bloco a gente tem um bloco das termoelétricas dependendo da hidrologia e do cenário ele pode ser maior ou menor e fechando o balanço energético e fazendo um ajuste fino em tempo real a cada segundo a cada milissegundo a gente tem as hidráulicas as hidrelétricas como reservatórios a pandemia da covid ela aplicou uma queda estrutural desse perfil de carga pelas razões já expostas pelo diretor relator uma queda substancial e ao fazer isso basicamente o recurso o primeiro recurso a ser impactado são as termoelétricas que aqui estão ilustradas com um volume bem menor de provável de geração as renováveis e alto espaço continuam em grande medida produzindo os seus respectivos volumes e a hidrelétrica também é a segunda fonte mais impactada para fazer essa modulação da geração de acordo com o perfil novo perfil de carga carga que se apresenta e também sendo também podendo ser bastante impactada a depender da magnitude do efeito da própria pandemia então aqui a gente traz agora um panorama econômico financeiro dada essa questão física colocada no primeiro slide a gente tem aqui numa condição estrutural que a gente observa para dimensionar as bandeiras o equilíbrio de demanda e oferta que fica excursionando sobre essa esse esquema que aqui está traduzido e a gente tem aqui alguns volumes financeiros que são produzidos com esse equilíbrio o azulzinho e aqui a gente está emulando por exemplo os custos associados à geração hidrelétrica e o vermelho à geração termoelétrica pois bem o que a pandemia fez de acordo com aquele primeiro slide ela ela acaba por derrubar esse preço tem uma animação que ela derruba estruturalmente esse preço que do ponto de vista físico vai fazer com que um volume menor de geração seja produzido mas do ponto de vista contratual econômico financeiro a gente tem um desarranjo e aqui está meramente ilustrativo o efeito disso na prática é um pouco mais complicado do que esse esquema aqui simplificado mas a gente procura mostrar que há um desarranjo dos volumes financeiros que são percebidos considerando também a esfera contratual a gente tem uma diminuição aqui dos custos das hidrelétricas uma diminuição dos custos das termelétricas mas aparece um custo novo aqui por exemplo é o custo de uma vez que os contratos no curto prazo permanecem vigentes e não tem qualquer ajuste aparecem custos de exposição desse contrato que estavam precificados que estavam dimensionados por um patamar de preço exemplificado aqui por essa figura anterior e que passam a ser executados num patamar de preço muito menor produzindo então custos antes não contemplados no dimensionamento estrutural das bandeiras nessa figurinha aqui acho que o doutor Efraim também citou ela em seu voto no relatório a gente também traz um pouco mais de detalhe as quatro grandes rubricas das bandeiras e o efeito que a pandemia causa nos volumes dela de cada qual delas na esquerda a gente tem estrutura ordinária onde é liderada os custos são liderados pela mecanismo de oferta o GSF representando as hidrelétricas o CCRD representando em grande medida as termoelétricas há um custo aqui acomodado de reserva e um custo pequeno normalmente muito pequeno do que a gente chama de MCP que é a exposição dos contratos de todas as distribuidoras no âmbito do mercado de curto prazo a gente também para fazer essa compilação a gente usa o perfil de carga de acordo com o padrão econômico do país em condições normais e um preço também que reflete essa conjuntura de demanda e oferta a pandemia de forma extraordinária ela derruba fortemente essa carga aqui vai ter uma setinha bem menor o preço acompanha isso como a gente pode mostrar e aí o efeito disso nas rubricas financeiras das bandeiras é diminuir conjunturalmente a importância do custo das hidrelétricas e das termelétricas e por questões contratuais outras como o contrato desenhado o custo da reserva e o que a gente chama de MCP dessa exposição dos próprios contratos no mercado de curto prazo eles se mostram muito mais relevantes nessa atual conjuntura e é isso que mais à frente a gente vai tentar mostrar com algumas simulações alguns números uma sensibilidade que a gente procedeu do ponto de vista de acionamento a gente também procura ilustrar aqui com essa figurinha essa figurinha clássica do acionamento onde as bandeiras estão divididas nos seus quatro patamares de acordo com o perfil estatístico do risco hidrológico e tudo mais e essa curva no pontilhado ela tenta mostrar o que aconteceu na prática o que acontece com essa curva de acionamento nesse cenário de pandemia é como se essa curva fosse pressionada ela tivesse esse formato aqui bastante pressionado esmagado digamos assim com onde as realizações possíveis no cenário de covid são majoritariamente verdes podendo também ter de acordo com o mecanismo atual com menor probabilidade algumas sinalizações de bandeira amarela também mas é importante destacar que esse cenário de bandeira amarela nem é pelas razões já expostas não seria tanto comandado pelas condições de oferta do sistema que é o que valiza um dos pilares da bandeira seria pelo efeito excepcional disposição contratual das distribuidoras no mercado de curto prazo algo que não tinha ainda não tinha sido pensado como um driver de sinalização própria das bandeiras tá e agora a gente eu só queria também destacar que na nota técnica a gente trouxe elementos da vida real digamos assim do próprio PLD dos GSFs reais da operação cálculos de probabilidade mostrando esse efeito que tá aqui didaticamente exemplificado por essa figura passando já para uma simulação própria da conta bandeiras a gente fez uma simulação prospectiva até dezembro né e nessa lâmina que a gente traz uma sensibilidade 1 se como o doutor Efraim já já enunciou se a gente mantivesse as premissas estruturais das bandeiras essas que foram colocadas na CP11 até então sem qualquer efeito da pandemia né a única correção que a gente deveria fazer de ofício é corrigir o mercado né que na época da CP011 não tinha efeito da pandemia a gente corrige esse mercado com a revisão a última melhor informação que existe que é a revisão extraordinária de carga aprovada pelos diretores hoje também nesta terça-feira e ao fazer isso que é uma mantendo todo o regramento toda a metodologia de cálculo a gente percebe que os tantos parâmetros e os resultados trazem um resultado não aderente e incompatível com o que se espera de performance da quantas bandeiras a gente destaca aqui uma cobertura uma sugestão de cobertura muito alta a gente traz aqui nessa caixinha mais ou menos os patamares de cobertura que a gente tem hoje que a gente propôs na CP11 e o que seria proposto caso esse tipo de desenho aqui fosse aplicado uma cobertura quase 3 bilhões a mais ano a gente traz aqui a alocação entre as rubricas por exemplo CCRD com uma alocação muito alta o que equivale em termos relativos a um despacho do parque termoelétrico da ordem de 34% algo bastante descolado da realidade que a gente vivencia hoje e provavelmente vivenciará em conjuntura de covid e também adicionais tarifários bastante descolados uma ordem de grandeza bem diferente daquelas que vem sendo aplicadas e o simulador também indicou que nessa conjuntura até por essa cobertura que se mostra muito alta que a bandeira provavelmente até com a incerteza da operação aqui destacada nessa sombra cinza que a bandeira provavelmente possivelmente ia ter um superávit muito exacerbado lá no final do ano caso assim procedêssemos aí a gente fez uma segunda sensibilidade procurando consertar entre aspas adaptar a metodologia à conjuntura da covid que aí implicaria em desmembrar a metodologia numa parte conjuntural mais focada na covid e manter outra estrutural os detalhes estão lá na nota técnica e a grande mensagem é que alguma intervenção regulatória teria que ser feita porque de novo esse tipo de ajustes à conjuntura da covid não estão previstos lá no PRORETE e aí a gente só destaca aqui que ao proceder dessa forma a gente conseguiria ter bons resultados uma cobertura tarifária muito aderente ao que a gente tem hoje adicionais da mesma forma e alocação entre as rubricas adequadas a gente com a rubrica disposição sobrecontratação mais elevada GSF com valores mais baixos e tudo mais e também uma performance da conta nesse mesmo horizonte com esse mesmo simulador uma performance que boa parte dos resultados dentro ou próximo da meta de uma meta que a gente entende como adequada mas ela tem essa conotação de implicar mudanças no regramento e seriam mudanças que não foram discutidas na CP011 e que teriam que ser discutidas talvez de uma maneira celere então qual foi a solução proposta pelas áreas foi procurar cotejar os dois pilares aqui que é a estabilidade regulatória e se apoiar naqueles simulações ali principalmente naquela que conseguiu adequadamente sinalizar uma boa performance para as contas para dizer que voltando rapidamente que o patamar de cobertura que a gente tem hoje que está aqui nesses quadrinhos e o que a gente teria mesmo que mexesse na regra eles estão muito compatíveis então que a manutenção do patamar de cobertura que a gente tem hoje se mostra como adequada frente à conjuntura da pandemia e aí também fazendo o uso do decreto 10.350 que estabeleceu a conta Covid que foi uma política pública já aplicada pelo poder concedente para endereçar a questão da emergência sanitária ela já contempla os componentes da CVA todos os itens das bandeiras inclusive então apoiando-se nisso a proposição das áreas foi já que existe esse remédio aqui regulatório de política pública para fazer frente à incerteza que a pandemia traz e dado que em nossas simulações a cobertura tarifária que temos hoje se mostra adequada esse cenário seria então de opinar no sentido de manter a cobertura tarifária atual e acionar a bandeira veja até o fim do ano como o cenário da pandemia é muito incerto ainda assim a conta Covid ela se apresenta como um apoio muito importante nesse encaminhamento porque se a realidade futura se mostrar muito diferente das premissas que a gente utilizou agora para apoiar essa decisão aí o empréstimo está lá e ele vai ser acionado como tal nos termos do que a diretoria hoje vem encaminhando caso o cenário que se apresente no futuro esteja razoavelmente aderente ao que a gente conseguiu simular aqui com as informações que a gente tem hoje isso até implicaria numa minimização de empréstimo no futuro tá então por fim essa é a última lâmina a gente traz aqui então que foi a tentativa de trazer as vantagens de cada um dos possíveis encaminhamentos a regra estrutural que foi da abertura do CP ela tá calcada no arcabouço regulatório atual o que é algo importante de ser mantido especialmente num cenário de certeza como que vivemos hoje a análise técnica conseguiu com as informações que a gente tem hoje mostrar principalmente que a cobertura duas coisas que a covid grosso modo na maioria dos cenários operativos que a gente consegue simular ela implica em bandeira verde isso com as condições de informação que a gente tem hoje e uma segunda informação que a análise técnica conseguiu produzir é de que a cobertura tarifária que temos hoje que tá aderente a um cenário de bandeira verde ela também se mostraria adequada até o final do ano se assim fosse feito então buscando manter a estabilidade regulatória e apoiado nas análises técnicas que foram feitas a sugestão das áreas foi de acionar a bandeira verde até dezembro de 2020 apoiado no decreto da conta covid até no prazo que tá lá estipulado que também é dezembro de 2020 manter a cobertura tarifária atual no patamar que hoje já está estabelecido e manter a estabilidade regulatória ao procurar avaliar esse quesito quando assim esperamos a pandemia estiver mais melhor equacionada assim esperamos então seria isso seus diretores obrigado pela atenção Bruno explora também a parte boa aí para os diretores entender a questão do prêmio ao prêmio do risco assim tem um terceiro item que o doutor Efraim está encaminhando que é aquele que é talvez a única coisa que manteria da abertura da consulta pública que a partir de julho há uma massa muito grande de prêmios que passará cuja havia uma deferimento desse pagamento lá atrás quando da criação da lei e da regra que foi para como se disse agora me fugiu a palavra contabilmente fazer frente ao ativo regulatório que a própria lei reconheceu lá relacionado ao risco hidrológico de 2015 esse essa carência essa palavra que me faltava essa carência que foi calculada na época na resolução 184 ela vence agora para uma grande soma de contratos a partir de julho de 20 e isso foi talvez a única inovação que teria lá na CP 011 que é um recurso financeiro que vai passar a ser percebido pelas distribuidoras a partir de julho e isso é algo que é a aplicação normal dos contratos dos termos de repactuação que é algo que deveria estar endereçado em qualquer que seja o encaminhamento da diretoria é um recurso que ajuda também a aliviar um pouco vai ajudar a aliviar um pouco o caixa das distribuidoras e com repercussão positiva nesse fluxo de caixa possivelmente até na questão do empréstimo da conta covid senhores diretores com a disposição de só um minutinho só um minutinho senhoras diretores é feita essa explanação pelo doutor Bruno a qual aí domina certamente com toda a maestria do mundo a questão dos acionamentos da bandeira e que acabou nivelando aí todo o posicionamento que a gente vem adotando nesse voto e aqui louvo a iniciativa da SRG na pessoa do superintendente cristiano e a SRM na pessoa do do doutor otávio superintendente e em nome do Bruno todos os os componentes da equipe técnica eu passo diretamente ao dispositivo de voto diante do exposto e consta dos autos processos 48.500 1279 de 20 voto por suspender em caráter excepcional e temporário a aplicação da sistemática de acionamento de bandeiras tarifárias previsto no submódulo 6.8 pro RET e acionar a bandeira verde até 31 de dezembro de 20 consoante o período estipulado no decreto 10.350 de 20 para cobertura de custos do setor elétrico com recursos da conta covid e alterar o submódulo 6.8 dos procedimentos de regulação tarifária pro RET nos termos da minuta de resolução anexa para inserir dispositivo que assegura a alocação do prêmio de risco previsto na 13.203 de 2015 prioritariamente para cobertura dos custos relacionados a repactuação do risco hidrológico de que trata a resolução normativa 684 de 2015 é o voto senhores diretores em discussão senhores diretores diretor Efraim Sandoval queria parabenizar pelo voto e parabenizar o doutor Bruno pela exposição foi realmente bastante didática e eu queria apenas completar o meu entendimento a respeito da proposta ou seja pelo mecanismo atual nós teríamos um acionamento da bandeira quer dizer o mecanismo de bandeira iria para o acionamento da bandeira no caso amarela entretanto os cenários que nós verificamos nenhum deles convergeriam para esse ambiente e na realidade ele convergeria para uma bandeira amarela exatamente para fazer frente a esse déficit que a distribuidora teria que nós estamos endereçando pela conta covid então o que nós estamos fazendo como essa perda de receita da distribuidora por sobrecontratação e liquidação no mercado de curto prazo a um preço mais baixo esse problema esse problema a conta a conta bandeiras iria tentar interessar com uma arrecadação maior como nós já estamos solucionando o problema por meio da conta covid não faria sentido nós deixarmos o incentivo da conta bandeiras da metodologia de bandeira da forma como está porque dessa forma nós estaríamos arrecadando duas vezes arrecadaríamos esse adicional eventualmente pelo acionamento da bandeira amarela mas nós já estamos colocando recursos por meio da conta covid só para entender o racional é esse o doutor sandoval se eu pudesse caracterizar sua fala eu diria que o senhor está quase um relator então eu diria que o Bruno conseguiu atingir o seu objetivo obrigado só com uma componente só com uma componente a mais no dispositivo de voto que é essa última ponderação que eu pedi para o Bruno explorar que é o seguinte e é uma notícia muito boa para o consumidor que é a questão do prêmio do risco que a gente o que a gente está deixando claro no Prorete que o pagamento do prêmio de risco que é feito pelos geradores agora nesse momento previsto para iniciar agora em 1º de julho de 20 ele será destinado para pagar os gastos do consumidor com o risco hidrológico das usinas repactuadas então é um ponto que já vinha definido na CP mas que não altera em nada a gente tomar decisão agora pelo contrário a gente alivia ainda um pouco mais o consumidor nesse momento de pandemia que eu enxergo como uma medida justíssima aí nesse momento em que todo mundo está enfrentando nessa pandemia também doutor Efraim me associo as suas palavras eu parabenizo pelo relato parabenizo o Bruno pela bem didática e não só didática profunda apresentação que promoveu passando por todos os conceitos dando profundidade ao tema e sendo bem esclarecedor e ressalto aqui a importância e a sensibilidade que se tem com o momento que vivemos diretor Sandoval foi muito feliz em fazer o seu resumo na linha de dizer que hoje pela manhã instauramos a audiência pública da conta Covid e esse recurso essa necessidade de fluxo de caixa que a a bandeira tarifária nada mais é do que alocar fluxo de caixa para as distribuidoras porque eles têm que pagar a geração e não esperar os 12 meses do processo tarifário para receber isso na tarifa não coloca o fluxo de caixa e o consumidor tem a vantagem de ter o sinal preciso do valor do custo de geração naquele momento podendo ter uma participação ativa em economizar a energia pelo fato que o custo está mais caro e se esquivar sobretudo da correção monetária desse dinheiro que seria emprestado até o processo tarifário então como essa roupagem vai se revestir na conta covid logo é o que a gente coloca e parabeniza o relator de indicar que a bandeira será verde até dezembro de 2020 que é justamente o prazo também que dura a conta covid para angariar recursos até dezembro de 2020 então fica casado os dois atos essa decisão só se faz hoje possível e beneficia o consumidor pelo fato de estarmos com a bandeira verde garantida sem nenhum custo adicional para pagar geração até dezembro diante de se viabilizar numa outra ponta a conta covid então a sinergia dos dois movimentos está bem adequada e isso vai beneficiar o consumidor a bandeira pelo fato de ser verde até dezembro de 2020 e a conta covid pelo fato de amortecer reajustes tarifários que estariam por ocorrer então muito oportuna muito propícia a proposição de sua relatoria de sua relatoria diretor afraim a qual já o parabenizo e apresento meu voto favorável a essa proposição em votação acompanha o voto do diretor relator doutor sandoval eu também acompanho a proposta de voto do diretor efraim também acompanho o voto do diretor relator e proclamo que a diretoria da anel por unanimidade dos votantes decidiu suspender em caráter excepcional e temporário a aplicação da sistemática de acionamento do sistema de bandeira tarifária prevista no submódulo 6.8 do PRORET acionar a bandeira verde até 31 de dezembro de 2020 consoante ao período estipulado no decreto 10.350 de 2020 para cobertura de custos do setor elétrico com recursos da conta COVID e alterar o submódulo 6.8 do PRORET nos termos da minuta de resolução anexa para inserir dispositivo que assegura a alocação do prêmio de risco previsto na lei 13.203 de 2015 prioritaria para cobertura de custos relacionados a repactuação do risco hidrológico de que trata a resolução normativa 6.84 de 2015 próximo processo item 5 da pauta processo 48.500 00 3048 barra 2018 traço 01 assunto estabelecimento dos valores de ressarcimento em favor da companhia hidrelétrica do São Francisco Chesf concessionária responsável pelas instalações de interesse exclusivo de centrais de geração para conexão compartilhada ICG denominada Mossoro A4 em razão da extinção das outorgas das centrais geradoras eólicas eólicas famosa 1 São Paulo Pau Brasil Rosada diretor relator Júlio César Rezende Ferraz a resolução normativa número 320 de 2008 estabeleceu os critérios de classificação de instalação de transmissão como de interesses exclusivos de centrais de geração para conexão compartilhada ICG para acesso à rede básica de centrais de geração a partir de fonte eólica biomassa ou PCH A chamada pública número 01 de 2011 teve o intuito de identificar as centrais de geração interessadas em compartilhar a ICG denominada Mossoro A4 A partir do seu resultado celebrou-se com a Chesf o contrato de concessão número 18 de 12 para construção operação e manutenção de um conjunto de instalações de transmissão ato contínuo foram celebrados o CCT com as centrais de geração habilitadas na chamada pública conforme tabela 1 A resolução autorizativa 6690 de 2017 revogou a autorização otorgada à central eólica famosa 1 SA para implantação e exploração da central geradora EOL famosa 1 A resolução autorizativa 6738 de 2017 estigueu as outorgas de autorização e rescindiu sem multa os contratos de energia de reserva referente às centrais geradoras eólicas São Paulo Pau Brasil e Rosada após participação de seus titulares no mecanismo competitivo de descontratação de energia de reserva de 2017 Por meio da nota técnica 185 de 2018 a superintendência de gestão tarifária SGT em atenção à resolução normativa 320 de 2008 estabeleceu valores para ressarcimento à CHESF pelas centrais geradoras eólicas famosas 1 São Paulo Pau Brasil e Rosada em razão da revogação das respectivas outorgas Em 6 de agosto de 2018 o processo foi distribuído à diretoria com vistas ao estabelecimento dos valores de ressarcimento à CHESF Por ofício as centrais eólicas famosas 1 São Paulo Pau Brasil e Rosada bem como a concessionária CHESF foram notificadas pela SGT e instadas a se manifestarem sobre o proposto na nota técnica 185 de 2018 Por meio da carta 14 de 18 a CHESF encaminhou para homologação da ANEL minuta de acordo entre as partes com proposta alternativa ao apresentado pela SGT Em 6 de novembro a SGT realizou consulta à SRT e à Procuradoria Federal sobre os aspectos da proposta apresentando suas conclusões e recomendações Diante da proposta trazida pelos agentes da necessidade de reanálise por parte das superintendências desenvolvidas o então diretor relator Rodrigo Limpe decidiu monocraticamente por deixar de analisar a proposta de encaminhamento inicial e pelo retorno dos autos à SGT Por meio do parecer 504 de 18 a Procuradoria Federal atendeu a consulta formulada pela SGT Por meio do memorando 1 2 1 de 18 a SRT atendeu a consulta formulada pela SGT Por meio da nota técnica 30 a SGT e a SRT apresentaram suas conclusões acerca da proposta Em 6 de março de 19 o processo foi distribuído por conexão ao então diretor Rodrigo Limpe Nascimento Por meio do ofício 24 de 19 o diretor do departamento de planejamento energético substituto do Ministério de Minas e Energia solicitou a EPE e a ONS que considerassem a possibilidade da SE Mossoró disponível e sem acessante desde 2 de novembro de 17 nos estudos que antecedem os leilões de margem de acerto de geração de energia ou ainda que considerassem a disponibilidade das instalações em estudos e avaliações futuras Por meio do memorando 335 de 19 a assessoria do então diretor-relator solicitou à Procuradoria Federal análise jurídica da proposta como alternativa à proposta de ressarcimento apresentada pela superintendência Por meio do parecer 495 de 19 a Procuradoria concluiu que a forma apresentada como alternativa ao ressarcimento dos valores devido à Cheste não deveria ser acatada pela ANEL Apenas ressalvou que as partes podiam acordar sobre a forma de pagamento e ressarcimento sem necessidade de interveniência da ANEL Em 23 de março de 2020 o processo foi a mim distribuído por sorteio e em 20 de maio participei de reunião sobre o tema com representantes das centrais geradoras Esse é o relatório Procuradoria Senhor Diretor-Geral Senhor Diretor-Relator A Procuradoria se manifestou no caso por meio de dois pareceres que estão bem abordados aqui no relatório então vou deixar de me manifestar qualquer dúvida estou à disposição no âmbito do debate Retomamos ao relator Praça de análise de propósito de acordo entre a Chesf e centrais geradoras encaminhada para a ANEL por homologação diante das conclusões apresentadas na nota técnica 185-SGT em razão da extinção das outorgas dos geradores Por meio por meio da nota técnica 185-18 para o caso de não execução das garantias pré-operacionais constantes do CCT a superintendência concluiu pela necessidade de ressarcimento a Chesf pelas centrais geradoras de um total de pouco mais de 15 milhões de reais referente aos investimentos realizados na construção da substração Mossoró 4 Para o caso de execução das garantias o valor de ressarcimento seria de 10 milhões e pouco mais de 700 mil reais O cálculo tem por fundamento o disposto no artigo 4 da resolução normativa de 320-2008 De acordo com o disposto no parágrafo 1º do artigo 4º a assinatura do CCT e do custo são obrigações das centrais geradoras para que suas conexões à ICG serão efetivadas Por parte dos geradores a outorga é condição necessária para que a celebração desses contratos seja convalidada e os devidos encargos de uso de conexão sejam estabelecidos Ainda sob ressarcimento a Chesf expõe-se na nota 30 SGRT feita em 19 que a partir da homologação pela ANEL deste valor os ativos da ICG Mossoró 4 devem ser considerados amortizados tal que eventuais novos acessantes tenham seus encargos de conexão calculados apenas para o custeio de OIM Dado o investimento considerando-se o percentual de 1,8% de OIM a receita anual a que a Chesf teria direito para operar e manter a ICG Mossoró 4 seria de pouco mais de 282 mil reais correspondentes aos 100 megawatts de capacidade instalada atualmente Diante de tais conclusões após comunicação da ANEL a Chesf encaminhou por meio da carta 14 de 18 proposta alternativa de acordo a ser firmada entre as partes Chesf e as centrais geradoras por meio de um termo aditivo ao CCT existente no documento a transmissora destaca que o acordo proposto visa 1. assegurar a manutenção dos encargos de conexão conforme definido no contrato de concessão 18 de 12 formalizado entre a Chesf e a União 2. garantir a disponibilidade da ICG Mossoró 4 para o sistema interligado nacional e 3. permitir a conexão futura de novas centrais geradoras eólicas mediante apreciação pela ANEL essencialmente requer-se o direito de as geradoras continuarem pagando-os em caso de conexão da ICG Mossoró 4 calculados com base na RAP homologada pela ANEL para as referidas instalações como se as respectivas outorgas de CCT estivessem ainda em vigência. A tabela 2 apresenta os valores desses encargos a partir da RAP homologada na resolução homologatória 2408 de 18. Requerem os geradores adicionalmente em caso de existência de novos acessantes na subestação Mossoró que as obrigações referentes aos CCTs atuais sejam redistribuídos considerando estes novos acessos da seguinte forma e aí destaco aqui que este montante a ser pago seria recalculado na proporção complementar da potência injetada pelo novo empreendedor assegurando arrecadar a totalidade dos custos incorridos. O cálculo proposto para o FÚNICO foi materializado na nota técnica 30 de 19 da SGT e SRT. Considerou-se a entrada de um novo acessante com potência instalada de 15 megawatts resultando na redução dos encargos devido pelas unidades geradoras existentes conforme a tabela 3. Então aqui foi feita uma simulação de caso tivesse um novo acessante qual seria o valor a ser pago pelas eólicas que deveriam fazer esse pagamento total. Nota-se que tal situação é incompatível com o previsto na resolução normativa 320 de 18 segundo a qual caberia a eventuais novos acessantes unicamente o rateio dos custos com OIM das instalações visto que os investimentos realizados pelo transmissor seriam considerados já amortizados. A SGT também avaliou a situação hipotética em que as centrais geradoras permaneceriam conectadas à ICG no SORO A4 e os respectivos CCTs estariam vigentes. Para este caso a resolução normativa 320 de 18 prevê que os novos acessantes teriam encargos calculados de forma proporcional ao seu must contratado em relação ao must total portanto diferente daquele proposto pelas partes como se gerar a seguir. A tabela 3 traz um comparativo entre a situação regulamentar e a situação hipotética descrita acima além da situação proposta pelos agentes considerando o novo acessante de potência instalada de cerca de 15 megawatts. Então a situação regulamentar o novo acessante pagaria todo o OIM cerca de 282 mil reais na situação hipotética esse novo acessante pagaria 312 mil reais e na situação proposta pelos agentes 367 mil reais. Note-se que o proposto apresenta a situação mais gravosa a eventuais novos acessantes inclusive em comparação à hipótese em que os CCTs continuassem ainda em vigência. Isto é mesmo na hipótese de os geradores terem cumprido regularmente com os compromissos assumidos propõe-se um encargo menor a centrais geradores e maior para um eventual novo acessante a subcitação Mossoró 4 o que não entendo ser razoável. Nas consultas realizadas da CRT e a Procuradoria acerca do proposto bem como na nota técnica 30 de 19 da SGT e SRT as duas áreas destacaram que a proposta encaminhada pelas partes representa o afastamento do parágrafo 2 do artigo 4 da resolução normativa 320 de 2008 e que nela estão contemplados os seguintes termos 1 manter vigentes os atuais CCTs não havendo qualquer incidência de multa ou penalidade a centrais geradoras pela manutenção desses contratos 2 manter o pagamento pelas centrais eólicas dos encargos de conexão de ICG calculados com base na RAP associada às instalações da ICG Mossoró 4 que devem ser mantidas disponíveis para plena utilização por eventuais usuários que porventura pretendam se conectar a essa subestação 3 que a ANEL deve assinar o aditivo contratual como interveniente anuente e 4 que caso haja novo usuário da ICG Mossoró 4 as obrigações dos CCTs existentes devem ser cedidas ao novo entrante de forma parcial ou total e os encargos de conexão de ICG das centrais eólicas famosa 1 Pau Brasil Rosado de São Paulo devem ser recalculados na proporção complementar da potência injetada do novo usuário em atenção à consulta a SRT esclareceu que a norma vigente não prevê que novos usuários assumam obrigações de CCTs de centrais geradoras já conectadas e que em se acatando a proposta estabelecer-se ia como já citado em cargo maior que o previsto na regulação para os conectantes futuros assim a SRT conclui que não há respaldo na regulamentação vigente para se acatar essa proposta por meio do parecer 504 de 18 a Procuradoria Federal opinou acerca da viabilidade da forma de ressarcimento proposta esclareceu que se os próprios agentes optarem por convencionar outra forma de ressarcimento por sua conta e risco não vislumbra nenhum impedimento legal para a realização de aditivo com este fim ainda quanto a possibilidade de atuação da ANEL como interveniente anuente da proposta a Procuradoria comentou que se a ANEL não intervém nem anui no CCT não deve intervir ou anuir em proposta alternativa apresentada pelas partes embora não tenha nenhuma objeção em fazê-lo e que mesmo se a ANEL assinasse o CCT como interveniente ou anuente não estaria obrigado a assinar o aditivo intervindo ou anuindo em proposta diversa daquela prevista na resolução normativa 320 de 2008 assim por meio da nota técnica número 30 SGT e SIT concluíram que 1. a revogação das autorgas caracteriza a não habilitação das usinas em se conectar ao sistema de transmissão no caso a ICG Mossoró 4 2. é devido ressarcimento a Chesp do valor regulatório de cerca de 15 milhões de reais a preços de junho de 18 nos termos do parágrafo segundo do artigo 4º da resolução normativa 320 de 2008 3. o ressarcimento pode ser livremente acordado entre as partes quanto a forma de pagamento 4. independente da quitação do débito entre as partes a partir da homologação do valor a ser ressarcido a Chesp os ativos da ICG Mossoró 4 serão considerados amortizados e disponíveis para novos acessantes e 5. a proposta de acordo não merece ser acatado visto que as eólicas estão com suas autorgas revogadas de modo que não há como a ANEL homologar em caso de conexão entre as partes e a ANEL não deve participar como interveniente anuente no aditivo contratual uma vez não ser parte do CCT por fim isso ensejaria na violação da esfera jurídica e do interesse de terceiro em casos de eventuais novos acessantes da ICG Mossoró 4 considerando o parecer 504 de 18 da procuradoria cuidou apenas de questões específicas suscitados pelo SGT a assessoria do então diretor relator realizou nova consulta da procuradoria dessa vez sobre a proposta de acordo como alternativa à proposta de ressarcimento apresentado pelo SGT no parecer 495 de 19 a procuradoria ratificou o entendimento apresentado por SGT e SRT na nota técnica 30 de 19 o parecer concluiu que a proposta não deveria ser aceita pois as eólicas estão com suas autorgas revogadas de modo que não há como a ANEL homologar encargos entre as e assim por diante acrescentou que com a amortização dos ativos e sua disponibilização a novos acessantes as partes poderiam acordar sobre a forma de pagamento desse ressarcimento não sendo necessária a interveniência da ANEL compulsão de seus autos pode-se concluir que a situação enfrentada em nada difere daquela prevista no normativo não subsistindo razões para se conferir tratamento diverso do antevisto na norma trata-se de materialização da hipótese em que o gerador por sua expressa opção demandou a realização de investimentos na rede e não concluiu seu processo de conexão ao sistema sendo portanto devido o ressarcimento à transmissora por esses investimentos com a aplicação direta da norma importa destacar o entendimento tanto da SGT da SRT quanto da procuradoria de que há liberdade entre as partes para negociarem a forma do ressarcimento o que de certa medida já ocorre ao serem mantidos os pagamentos à transmissora isto é conforme o entendimento entre as partes atualmente em vigor o que se busca resguardar neste caso são as condições a que se submeteria um terceiro que eventualmente viesse a se conectar à subestação portanto não deve ocorrer situação mais gravosa a esse terceiro que não participa hoje da negociação como consequência desse entendimento tem-se que os ativos devem ser considerados amortizados para fins tarifários independentemente de possível acordo entre chefe e os geradores de como deve ser realizado o pagamento e de o ressarcimento já ter sido efetivamente concluído saliento que a requerente já demonstrou interesse em fazer uso dessas instalações futuramente na hipótese de uma nova outorga no futuro se confirmado o uso das instalações no futuro pelo próprio agente será ele mesmo o beneficiado do ressarcimento realizado à transmissora já que os ativos encontrar-se-ão amortizados passo então para o dispositivo diante do exposto do que consta no processo 48.500.003048 de 2018 voto por negar o provimento ao pedido apresentado pela CHESF para homologação das minutas dos aditivos contratuais acordados entre as partes associadas às instalações de transmissão da ICG Mossoró 4 esse é o voto senhores em discussão Júlio Sandoval só um ponto que eu queria esclarecer na realidade o pedido de fato ele é descabido a ANEL não é parte no CCT e ela também não pode anuir um acordo de ressarcimento entre partes o CCT é um contrato entre partes mas que é sofre uma regulação da agência então no momento em que a dívida ela está materializada entre as partes a CHESF tem que fazer as cobranças fazendo uso dos seus instrumentos para fazer para cobrar esses valores não havendo regulação envolvida nesse aspecto a não ser o fato de que reconhecemos que a dívida é dos acessantes lá que não vão acessar mais e aí opera-se a regra como como ela sempre foi é isso né é isso e eles estão como eu mencionei e eles estão livremente passíveis desse acordo de como deve ser feito esse pagamento então o que eles gostariam que a ANEL fizesse a anuência pode ser mantido de qualquer forma o pagamento da forma que eles acordaram sem a anuência da ANEL essa é a questão não é nem por falta de opção é pelo contrário é por excesso de opção eles podem acordarem do jeito que eles quiserem esse pagamento sabendo que a CHEST uma vez estabelecido o valor ela tem a responsabilidade de fazer o acordo de como esse valor tem que ser recebido e não pode alegar que esse valor tem que ser pago por um outro por um terceiro e por outro lado o gerador também não pode fazer o acordo de modo que um terceiro fosse responsável por pagar parte desse valor então estabelecido pela ANEL o valor estabelecido que ele tem que ser pago pelos dois eles podem a partir daí acertar do jeito que bem entenderem a forma desse pagamento ou seja uma negociação bilateral dos dois sem poder envolver terceiro e sem a ANEL assinar correto sem afetar terceiros e a ANEL não precisa assinar ok em votação vou acompanhar o voto do diretor Júlio eu também acompanho a proposta de voto do diretor Júlio também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu negar provimento ao pedido apresentado pela CHESS para homologação de minutos de aditivos contratuais acordada entre as partes associado às instalações de transmissão da ICG Mossoró 4 próximo processo doutor Ricardo nosso secretário geral pode apregoar o próximo processo desculpa diretor eu dei um problema aqui na hora de desligar o microfone mas está resolvido item 6 da pauta processo 48.500.0023.29 barra 2020 traço 52 assunto requerimento administrativo interposto pela comercializadora pela COMEC comercializadora de energia elétrica limitada com vistas a flexibilização de requisitos relacionados a migração de consumidores para o ambiente de contratação livre a CL diretor relator sandoval de araújo feitosaneto informo que há um pedido de sustentação oral para este item muito obrigado senhor secretário em 3 de fevereiro de 2020 a portaria 188 do ministério da saúde declarou emergência em saúde pública de importância nacional em decorrência da covid-19 em 18 de março de 2020 por meio da portaria 117 o ministério de estado de minas e energia considerando o estado de emergência de saúde pública de importância internacional em decorrência da pandemia da covid-19 orientou aos setores de energia e de mineração a adoção de medidas específicas para a preservação da segurança e da adequabilidade do suprimento de energia elétrica e combustíveis bem como dos bens minerais em condições de atendimento às necessidades da população da indústria e do comércio observando rigorosamente os protocolos de operação segura em 20 de março de 2020 por meio do decreto legislativo 6 foi reconhecida a ocorrência do estado de calamidade pública com efeitos até 31 de dezembro de 2020 nos termos da solicitação do excelentíssimo senhor presidente da república encaminhada por meio da mensagem 93 de 18 de março de 20 em 24 de março de 20 por meio da resolução normativa 878 foram estabelecidas medidas para preservação dos serviços de distribuição de energia elétrica em face do estado de emergência de saúde pública decorrente da pandemia da covid-19 em 6 de março de 20 a comerque por meio da carta 1 de 2020 encaminhada a anel solicitou a flexibilização de diversos dispositivos regulatórios relacionados à migração de consumidores para o ambiente de comercialização livre em 23 de abril de 20 a SRM por meio da nota técnica 52 apresentou análise sobre o requerimento da comerque em 27 de abril de 2020 o processo foi a mim distribuído é o que se tem a relatar senhores diretores sustentação oral por favor Boa tarde a todos meu nome é Christopher Vlavianos eu sou presidente da comerque eu queria primeiro cumprimentar os diretores André Pepitone Nóbrega Efraim Pereira da Cruz Elisa Basto Silva Júlio César Rezende Ferraz em especial o Sandoval de Araújo Feitosa Neto que é o relator desse processo e que abriu espaço para a gente poder discutir e apresentar uma série de problemas que a gente vem enfrentando como comercializadora como gestora de energia e outras empresas também estão enfrentando em função do Covid eu queria destacar inicialmente que o consumidor estava enfrentando três dificuldades em três atividades que são necessárias para a migração abertura de conta do Bradesco adesão na CCE e adequação do SMF as obrigações referentes a abertura de conta no Bradesco e adesão na CCE foram de certa forma flexibilizadas e não estão colocando em risco a migração do consumidor BAPA E A M E A M E A M Boa tarde a todos. Meu nome é Christopher Vlavianos, eu sou presidente da Comerq. Eu queria primeiro cumprimentar os diretores André Pettone Nóbrega, Efraim Pereira da Cruz, Elisa Basto Silva, Júlio César Rezende Ferraz. Em especial o Sandoval de Araújo Feitosa Neto, que é o relator desse processo e que abriu espaço para a gente poder discutir e apresentar uma série de problemas que a gente vem enfrentando como comercializadora, como gestora de energia. E outras empresas também estão enfrentando em função do Covid. Eu queria destacar inicialmente que o consumidor estava enfrentando três dificuldades em três atividades que são necessárias para a migração. As obrigações referentes à abertura de conta no Bradesco e adesão na CCE foram de certa forma flexibilizadas e não estão colocando em risco a migração do consumidor. Só que se continuarmos com as obrigações à adequação do SMF, elas perdem o sentido. O principal problema é a adequação do SMF. Em virtude do estado de calamidade pública e com base na resolução normativa da ANEL 878, diversas distribuidoras adotaram medidas preventivas e protetivas contra a disseminação do vírus visando a continuidade exclusivamente da prestação de serviço essencial de energia elétrica e a preservação da saúde de todo o seu quadro de colaboradores, sejam aqueles que prestem serviços de forma direta ou indireta. Algumas distribuidoras citaram a resolução 878 como argumento e cancelaram as atividades de comissionamento que impactam diretamente na adequação do SMF. A resolução normativa 878 da ANEL destaca que as distribuidoras deverão reduzir os desligamentos programados, mantendo somente aqueles estritamente necessários. E alguns exemplos de distribuidoras que paralisaram as suas atividades são Celesc, Coppel, CEE, Cepisa, Amazonas Energia, SEB, COSERN. Sobre essas distribuidoras, a Comerq possui sete clientes que já perderam a migração e alguns deles foram impactados financeiramente porque não tiveram flexibilidade na negociação com o fornecedor. Os atrasos nos cumprimentos dos prazos em atividades necessárias para a migração no mês de maio faz com que aumente o risco para a conclusão dos processos no mês de junho e julho, podendo impactar mais 42 consumidores somente na carteira da Comerq. Esse é um efeito dominó. Alegamos também que algumas distribuidoras vêm relatando a potencial falta de equipamento para a adequação do SMF no curto prazo. Elas alegam que alguns fornecedores estrangeiros não estão atendendo devido a restrições locais, conforme demonstramos em correspondência protocolada na ANEL. No material foram apresentadas evidências concretas. Entendemos que durante o período de calamidade, os dados de medição podem ser informados pela distribuidora ACCE através de arquivo XML em unidade central de coleta de dados UCM, conforme previsto no submódulo 2.1 dos procedimentos de comercialização. Destacamos que essa flexibilização para a adequação do SMF e consequente migração não gera prejuízo para nenhuma das partes envolvidas no processo. Já a não aceitação desse pleito poderá gerar impactos financeiros para o consumidor e seu fornecedor no ACL, que firmaram contratos bilaterais antes da pandemia COVID-19, o que também demonstra que não vai impactar na conta COVID-19 também, porque esse consumidor também não teve o benefício desse encargo para ter o pagamento depois desse encargo. Então, ele está totalmente fora desse processo. Então, o que a gente queria pedir é que a ANEL abrisse essa exceção para que esses consumidores pudessem migrar de uma forma, não acarretar um prejuízo ainda maior do que os consumidores já vêm sofrendo com essa questão da COVID-19. Agradeço muito a vocês, agradeço em especial ao Sandoval por ter aberto o espaço para a gente poder apresentar esses casos e fazer essa solicitação. Muito obrigado, até logo. Parabenizar o Christophe pela sustentação oral que promoveu. Christophe sempre agregando valor aqui ao nosso debate. Procuradoria. Senhor diretor-geral, senhor diretor-relator, a procuradoria não se manifestou nesse caso. Também não vejo que o conteúdo jurídico seja relevante, mas eu tenho uma pequena reflexão para trazer, que é a seguinte. O momento que estamos vivendo, ele dificilmente se encontra algo comparável na história da humanidade. Alguns falam da Segunda Guerra Mundial, a doutora Elisa mencionou a Segunda Guerra Mundial hoje de manhã, mas talvez o evento mais preciso de equiparação seja o terremoto de Lisboa, de 1755, que devastou a cidade em diversas ondas, impactando de forma absoluta e completa todas as atividades econômicas. O segmento de comercialização também está sendo afetado de alguma forma. E me parece que para situações excepcionais, o que a gente tem tentado fazer são tratamentos excepcionais. Me parece que, caso o Anel entenda que não é a situação de se deferir uma medida cautelar, de verificar por meio da fiscalização a eventual ocorrência de abuso. É verdade que as distribuidoras estão passando suas dificuldades por conta do próprio vírus. Não podem expor seus colaboradores. No entanto, tem que se diferenciar. O que é cautela e o que é eventual abuso. Muito obrigado. Gostaria de agradecer a manifestação do Christopher, presidente da Comerq, e também agradecer a manifestação do senhor procurador-geral da Anel. Nós fizemos uma reunião com os representantes da Comerq, estava presente o presidente, o doutor Christopher, e também representantes da Abracel, naquela ocasião. E o ponto principal da nossa análise, os três pontos que foram trazidos, como já foi citado, o mais sensível de todos é a questão do SMF. E a questão do SMF, ela traz alguns riscos associados à flexibilização de forma ampla e restrita. E aqui eu já antecipo que o encaminhamento que trago é no sentido de indeferir o pedido, entretanto, pontua a necessidade de atuação da área de fiscalização, mas principalmente da área de mediação, no sentido de tentar convergir soluções nesse momento de exceção. É claro que a gente compreende que cada um dos segmentos querem ter os seus pleitos atendidos e tudo, mas nós temos dificuldades naturais de comportar todos os pedidos. Feito esses comentários iniciais, passo à leitura do voto. Iniciando aqui, da fundamentação. Esse processo avalia requerimento administrativo interposto pela Comerque para a flexibilização de dispositivos regulatórios relacionados à migração de consumidores do ambiente de contratação regulada para o ambiente de contratação livre. A decisão que encaminho é no sentido de conhecer e indeferir o requerimento, administrativo interposto pela Comerque comercializadora de energia elétrica limitada para flexibilização de requisitos relacionados à migração de consumidores para o ambiente de contratação livre, pelas razões que passo agora a demonstrar. No requerimento apresentado, a Comerque pleiteia a flexibilização em caráter excepcional e para os consumidores que já efetuaram a denúncia do contrato cativo. Dos seguintes dispositivos regulatórios relacionados à migração de consumidores do ambiente de contratação regulado para o ambiente de contratação livre. O primeiro deles, a adequação do sistema de medição para faturamento, adesão à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e abertura de conta corrente para adesão à CCE, como já adiantado no Banco Bradesco. As motivações para tais flexibilizações, conforme exposto pela comercializadora, seriam os graves prejuízos em que encorreriam os consumidores que não conseguirem migrar ao ACL. conforme transcrição a seguir, esse texto, esse excerto consta no voto para a pronta referência, me permitam aqui não fazer a leitura. Partindo agora para a análise de cada uma das motivações trazidas pela Comerque. Primeira delas, da adequação do SMF. Quanto ao sistema de medição para faturamento, a Comerque solicita que tal grupo de consumidores possa migrar para o ACL sem adequar o SMF aos requisitos estabelecidos na regulamentação vigente. A especificação técnica das medições para faturamento de consumidores interessados em migrar para o ACL está estabelecida no anexo 1 do submódulo 12.2 dos procedimentos de rede, o que abrange diversos requisitos técnicos distintos daqueles estabelecidos para os consumidores cativos, como por exemplo, grandezas a medir, classe de exatidão, leitura dos dados de medição. Quanto ao sistema de comunicação, por exemplo, o SMF deve permitir a obtenção de dados pela CCE, seja de forma direta ou passiva. A passiva, encontra-se descrita aqui na nota de rodapé, me permitam fazer a leitura. A coleta passiva se dá por meio de unidade central de medição, o CM. Entretanto, tal equipamento não está presente no sistema de medição de todas as instalações das distribuidoras, o que, nesses casos, exigirá o envio de dados diversas vezes ao longo do dia, além de aumentar a quantidade de dados faltantes. Voltando à leitura do texto. Essa duplicidade de transmissão é fundamental para garantir o envio completo dos dados, essencial para os processamentos da CCE e para análise dos dados pelo ONS. A sugestão da Comerq para superar as dificuldades acima relatadas consiste na disponibilização dos dados de medição ACCE em arquivos XML na unidade central de medição UCM enviados pela própria distribuidora. Vale ressaltar que a disponibilização dos dados neste formato já está prevista na resolução 759 de 2017 e nos procedimentos de rede e procedimentos de comercialização. Entretanto, todos esses regulamentos pressupõem a adequação do SMF. A coleta passiva por meio da UCM é uma alternativa à coleta direta dos dados de medição, que ocorre por meio do acesso da CCE aos SMFs e não uma alternativa à adequação desses sistemas. Após consulta à CCE, a Câmara identificou as dificuldades decorrentes de eventual flexibilização na exigência de adequação do SMF. E apenas para constar, caso a ANEL decidisse pela flexibilização, essa flexibilização impactaria sensivelmente nos trabalhos da CCE e também das distribuidoras que teriam que fazer, como já dito antes, a coleta manual desses dados e durante vários horários durante o dia. As dificuldades aqui trazidas pela CCE. A primeira delas, a reparametrização dos medidores por meio da programação de código fornecido pela CCE, da verificação do horário do medidor, do ajuste da constante de integração de 5 minutos e do fornecimento de acesso aos medidores para a CCE pela saída serial do medidor. Permite a modelagem adequada dos pontos de medição e garante a precisão e efetividade das atividades executadas pela CCE. No momento da efetivação do cadastro do ponto de medição do sistema de coleta de dados de energia, o SCDE, são realizadas conferências de dados e parâmetros registrados nos medidores pela própria CCE, como também em futuras manutenções de cadastro. Tais ações não serão permitidas em caso de flexibilização. Algumas distribuidoras, como já falado, não possuem a UCM, sendo efetuada diariamente a coleta direta de dados dos seus medidores. Nesta situação, poderá ocorrer quantidade expressiva expressiva de período de dados faltantes na coleta diária de medição. O sistema de medição compõe um dos alicerces do mercado de energia elétrica e, portanto, é de extrema importância para o seu adequado funcionamento. Assim, a previsão de duas modalidades de medição para cada agente demonstra tal essencialidade, pois permite dupla a febreção dos dados e não a substituição de um dos dados, de um dos meios de medição. Dessa forma, a adequação dos SMFs não pode, a meu juízo, ser flexibilizada, tendo em vista a importância da correta contabilização do consumo horário de energia elétrica pela CCER, além de outras variáveis estabelecidas nos procedimentos de rede. Por outro lado, não se pode desprezar a condição de determinados agentes que se encontram em fase final de aprovação da reparametrização dos respectivos SMFs. Para esses casos, devem ser avaliadas pela CCE, em parceria com a SMA e a Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade, a SFE, as condições impostas pela distribuidora, no sentido de identificar situações que possam ser viabilizadas no processo negocial entre as partes, como também identificar eventuais práticas irregulares. Assim proponho a avaliação dos casos concretos, no sentido de, eventualmente, mediar os impasses observados. Ou seja, a flexibilização não deve ser concedida em nenhuma circunstância. Entretanto, os casos particulares devem ser analisados para que sejam tomadas as medidas necessárias para o cumprimento dos regulamentos, considerando as restrições atualmente vigentes em razão da pandemia da COVID-19. Aqui, eu gostaria de deixar bem claro que o relator não é insensível às situações trazidas pela Comerq. Ou seja, vamos imaginar situações onde o consumidor já denunciou, o consumidor cativo já denunciou o seu contrato, já implantou o sistema de medição, está ali nos momentos finais de comissionamento, testes finais, e que ele precisa que a distribuidora vá fazer o aceite do SMF instalado ou, eventualmente, fazer alguma inspeção. O que a gente coloca é que esses casos devem ser identificados pela Comerq junto aos seus clientes, acionada a distribuidora no primeiro momento de forma negocial para, num segundo momento, caso isso não seja possível, a ANEL atuar. A gente, e aí os diretores vão lembrar que várias ações para o enfrentamento da crise, nós estamos sugerindo o ambiente negocial, sempre no sentido de achar uma solução de compromisso. Quanto ao processo de adesão dos consumidores à CCRE, a Comerq solicita que, para o grupo de agentes indicados, seja permitida a adesão, mesmo que não tenham sido apresentadas por impossibilidade decorrente do estado de calamidade pública, as certidões indicadas no item 4 do submódulo 1.1 dos procedimentos de comercialização, como, por exemplo, a emissão da certidão negativa de falência e recuperação judicial e extrajudicial. De acordo com a CCE, foram flexibilizados prazos para a obtenção de informações, documentos obrigatórios exigidos pelos procedimentos de comercialização, considerando também o atual estado de calamidade pública. Ainda segundo a Câmara, tais medidas vêm sendo adotadas a partir de provocação do agente diante de casos concretos e exclusivamente, somente, quando a justificativa esteja relacionado a eventual dificuldade em razão da pandemia, não sendo acatadas flexibilizações decorrente de erros sistêmicos. Entendo que também aqui não deve haver flexibilização generalizada dos requisitos para adesão à CCE. Entretanto, diante do contexto de calamidade pública e de ações já tomadas pela Câmara, acredito que o encaminhamento do tema se encontra adequado, não havendo necessidade de decisão da ANEL nesse quesito. E aqui destaque a manifestação oral do doutor Christopher, ele já também asseverou que não estaria tendo maiores problemas junto à Câmara de Comercialização. Do último item referente à abertura de conta para adesão à CCE. Também foi solicitado pela Comerq que os requisitos para abertura da conta corrente para adesão à CCE fossem flexibilizados em caráter excepcional e enquanto perdurar o estado de calamidade pública e vigorar o provimento CNJ 91-2020 para que o grupo de consumidores indicados possa celebrar o referido contrato com o banco sem o reconhecimento de filho. Nesse ponto, vale destacar, esclarecer, que tal solicitação deve ser realizada diretamente à instituição financeira. Isso não compete à NEO, à decisão de flexibilizar exigências estabelecidas por instituições financeiras. Das motivações apresentadas pela Comerq, os prejuízos aos consumidores citados pela Comerq decorreriam de dois fatores aqui já trazidos. As repercussões financeiras perante a respectiva distribuidora em razão da frustração da migração para o ambiente de contratação livre e dos custos associados aos contratos de compra de energia celebrados no ACL. De acordo com a SRM, a motivação indicada no item 1 consiste na possibilidade da obrigação de pagamento de, abre aspas, eventuais repercussões financeiras, fecha aspas, às distribuidoras pelos consumidores em razão da frustração da migração para o ambiente de contratação livre, de acordo com o disposto na legislação vigente. Entretanto, a SRM esclareceu que, tendo em vista a forma de cálculo de repercussão financeira, a tendência para os próximos meses do ano de 2020, previsão de PLD para os próximos meses e o custo médio de aquisição de energia elétrica pela distribuidora é de que tal ressarcimento seja resultante em montante nulo. Ademais, caso algum consumidor entenda que é indevida a cobrança de qualquer repercussão financeira por parte das distribuidoras em razão de frustração da migração para o ACL no prazo pretendido, a ANEL poderá realizar as análises pertinentes no caso concreto. Quanto à motivação indicada no item 2, os contratos de energia celebrados no ACL devem ter seus efeitos tratados entre as partes contratantes. Por fim, concluo que as dificuldades relatadas pela requerente podem ser tratadas na análise dos casos concretos. Então, eu gostaria de deixar muito claro que o que nós estamos julgando aqui, analisando, é um pedido de flexibilização amplo e restrito. O que nós estamos colocando é que o direito assiste a Comerq e os distribuidores associados, que são clientes da comercializadora. Mas, entretanto, sugerimos aqui que esses casos sejam tratados individualmente para uma análise de mérito no caso concreto. Porque existe ambiente para tratar os casos diretamente com as distribuidoras de forma negocial, sendo possível nos casos considerados necessários pelas partes, a mediação da ANEL e, eventualmente, a atuação da fiscalização em situações que sejam identificadas irregularidades. Recomenda-se também que as situações que envolvam a CCEE e a instituição financeira sejam equacionadas também no ambiente negocial na análise dos casos concretos. Nesse sentido, passo, então, à leitura do dispositivo que, diante do exposto e do que consta do processo 48.500.0023.29 de 2020, voto por conhecer e, no mérito, indeferir o requerimento administrativo interposto pela Comerq, comercializadora de energia elétrica limitada, para flexibilização de requisitos relacionados à migração de consumidores para o ambiente de contratação livre, é o voto. Em discussão, apresados diretores, um ponto que eu gostaria de trazer aqui para os senhores e que é um ponto de reflexão é que recentemente nós, também da lávra do doutor Sandoval, nós tivemos um julgamento relativo aí por parte da ABSOLAR relatando dificuldades por parte das distribuidoras com relação aos empreendimentos solares. E agora a gente, de certa forma, também escuta uma certa dificuldade e, por toda sorte, alergando a questão da 748, a questão das comercializadoras. entendo toda a razão exposada no voto do excelentíssimo senhor doutor Sandoval, mas eu creio que isso é um ponto que as nossas áreas da agência devem dar atenção porque já é a segunda vez que nós estamos escutando isso aqui no colegiado e eu acho que merece uma certa atenção até porque a gente tem uma questão comercial aí muito grande relacionada. então exposto aqui minha concordância com o encaminhamento de voto do doutor Sandoval por todos os elementos trazidos no processo mas me chama atenção a alegar o fato da 748 para alguns pontos aí principalmente a questão da medição a questão de aferir até porque ao meu olhar não é bem o espírito da 748 então por essa razão eu acompanho o voto do doutor Sandoval mas endereço aí as nossas superintendências para que dê uma atenção um pouco mais especial para esse caso e que dê um olhar para como está sendo praticada a questão da 748 para que a gente possa não estar mais assistindo ou nem julgando casos como esse diretor Efraim muito obrigado pela manifestação isso também me me vamos dizer assim me provocou tanto na no na deliberação da reunião passada que nós identificamos na realidade uma manifestação de um agente de uma realidade de uma associação que representa um conjunto de agentes um conjunto de investidores de 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 prosumidores e naquela ocasião a eu pautei meu voto no 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 critério estritamente técnico porque imaginei naquele momento a análise que fiz foi que o sistema elétrico da distribuidora e também as pessoas consumidores teriam riscos de segurança pessoal com as flexibilizações lá colocadas a questão de práticas anticompetitivas que foram lá elencadas e trazidas na manifestação ato contínuo eu já mandei já notifiquei as superintendências para que elas avaliem o teor dessas das manifestações lá trazidas e também aqui de pronto nós colocamos a área de fiscalização e mediação em estadas a também avaliar se isso também estaria ocorrendo no âmbito da migração de consumidores do mercado cativo para o mercado livre uma vez que isso é pressuposto legal e não há porque criar nenhum óbice a essa movimentação mas eu agradeço a preocupação e digo já de pronto que também corroboro com a preocupação e manifestação de vossa senhoria só queria fazer um registro que vocês vão escutar aí uma ave maria de fundo é que todo dia às 18 horas aqui no noroeste alguém aqui dos prédios coloca uma ave maria para tocar na janela momentos de pandemia bom que essa ave maria nos abençoe doutor franco nos abençoe e que nos proteja dos próximos dias que ainda enfrentaremos exatamente então em votação eu acompanho o voto do diretor relator acompanho também o voto do doutor sandoval relator deste processo também voto com o relator e proclamo que a diretoria da anel por unanimidade dos votantes decidiu conhecer e no mérito em deferir o requerimento administrativo interposto pela comérc comercializadora de energia elétrica limitada para flexibilização de requisitos relacionados a migração de consumidores para o ambiente de contratação livre próximo processo item 8 da pauta processo 48.500.0.1.11 barra 2015 traço 40 assunto requerimento administrativo interposto pela empresa litorânea de transmissão de energia S.A. com vistas a rescisão amigável do contrato de concessão número 16 barra 2014 traço anel com proposta subsidiária de redução parcial de escopo com proposta de reequilíbrio econômico financeiro diretor relator Efraim Pereira da Cruz e informo que há pedido de sustentação oral para este item senhores diretores é processo 48.500.0.1.11 de 2015 interessado a empresa litorânea de transmissão de energia ELT e conforme o doutor Ricardo já exposou a questão é um requerimento protocolado pela empresa com vistas a rescisão amigável do contrato com proposta subsidiária de redução parcial do contrato o escopo que seria em grande medida caducar parte da concessão e manter parte da concessão ativa o contrato de concessão número 16 de 5 de setembro de 2014 assinado entre a ANEL e a empresa litorânea de transmissão de energia ELT tem como objeto a construção e operação e a manutenção de instalações de transmissões listadas abaixo com prazo para entrada em operação comercial fixada em 5 de setembro de 2017 litoral norte subestação domênico rangoni 345 138 kv e 133 mva e instalações associadas aos seccionamentos das linhas de transmissão 345 kv de junco preto baixada santista e 138 kv vicente de carvalho bertioga 2 e no litoral sul a subestação manuel da nóbrega 230 138 barra 88 kv de 75 mva de transformação e a linha de transmissão 230 kv henry borden manuel da nóbrega em decorrência do atraso verificado na implantação das obras em 24 de maio de 2018 a SFE emitiu em desfavor da ELT o termo de intimação 1002 de 18 inaugurando o processo 48500 2004 2018 traço 55 com vistas a instauração de processo de apuração de falhas e transgressões com possibilidade de caducidade da concessão com fundamento no parágrafo terceiro do artigo 38 da lei 8987 de 95 e determinou que a ELT regularize em definitiva as falhas e transgressões comprovando a captação de recurso financeiro de forma a demonstrar a gestão econômica e financeira necessária à execução do empreendimento compatível com o cronograma físico das obras e o início das obras outorgada por meio do contrato de concessão número 16 e apresente um plano de recuperação do cronograma de execução dos empreendimentos outorgado por meio do contrato de concessão número 16 de 2014 em resposta a SFE a época a ELT relatou dificuldades enfrentadas pelo projeto na esfera do licenciamento ambiental e solicitou rescisão amigável do contrato com liberação de garantia de fiel cumprimento e não aplicação das penalidades em mesma linha no curso do procedimento de gestão do contrato a ELT relatou dificuldades para obter licenças ambientais pertinentes junto à companhia ambiental do estado de São Paulo CETESB em 31 de março de 2017 a CETESB avaliou pela viabilidade ambiental do empreendimento associado ao litoral sul emitindo a ELP de outra sorte diante da manifestação contrária da fundação florestal órgão gestor do parque estadual da Serra da Mesa e do serviço regional de proteção ao voo do estado de São Paulo em 30 de maio de 18 o órgão concluiu pela inviabilidade ambiental do empreendimento associado ao litoral norte diante do exposto em 13 de junho de 18 a ELT reiterou a ANEL os fatos que a impediu de executar o contrato de concessão número 16 e na oportunidade solicitou a suspensão dos processos administrativos punitivos em curso na SFE bem como pediu pela rescisão amigável em atenção às avaliações do operador nacional do governo do estado de São Paulo que acentuaram pela importância das obras a superintendência de concessão transmissão iniciou o procedimento de análise da viabilidade de retirar do escopo do contrato as obras referentes ao litoral norte e eventualmente estabelecer o reequilíbrio econômico financeiro para o trecho associado ao litoral sul ainda no bojo do processo de fiscalização em 11 de julho de 18 foi realizada a reunião na sede da ANEL com representantes do poder concedente SCT SFE e da transmissora ELT oportunidade na qual reiterou-se pela necessidade premente de viabilização do empreendimento todavia diante da sinalização de possível supressão parcial do objeto a SF suspendeu a tramitação do processo punitivo em 22 de outubro de 18 o processo foi sorteado de forma antecipada com instrução a ser concluída da minha relatoria na sequência distribuidoras acessantes da subestação Manuel da Nobrega Electroredes e companhia Piratininga de Força e Luz ratificaram a necessidade de implantação do empreendimento oportunamente os elementos fácticos existentes no processo a Procuradoria Federal junto a ANEL emitiu por meio do qual partindo do cenário de que era de que era de que não havia possibilidade de construção do referido trecho da concessão concluiu no caso concreto pela possibilidade jurídica de redução do escopo de contrato com celebração de aditivo prevendo a revisão da receita do empreendimento e eventual reequilíbrio econômico financeiro mediante consenso entre as partes com essas informações novamente estaríamos diante de uma inviabilidade construtiva em questão e a SCT emitiu a nota técnica e avaliou que diante da importância do empreendimento não é recomendável acatar o pedido de rescisão amigável apresentando alguns parâmetros financeiros de manutenção do contrato em relação ao empreendimento até então viável com a possível receita anual de aproximadamente 23 milhões de reais por meio do ofício 01-20-19 a nota técnica foi encaminhada à transmissora em resposta a transmissora manifestou interesse pela RAP recomendada pela SCT com supressão dos empreendimentos referentes ao litoral norte todavia exigiu que o aditivo fosse celebrado até junho de 19 e o cronograma de implantação do empreendimento tivesse renovado por 32 meses contados então a partir da assinatura do aditivo contratual tendo em vista a exigência oposta pelo agente e que naquele momento o entendimento era de que não haveria nenhuma solução de engenharia possível para a construção do trecho relacionado ao litoral norte solicitei a SCT atualização dos valores bem como a ratificação da concordância da ELT a respeito do cumprimento das obrigações diante dos termos negociados eventualmente na hipótese do aditivo ser celebrado através da nota técnica 626 de 12 de setembro de 19 a SCT atualizou os valores de investimentos e de RAP por índice de atualização monetária contratual de fevereiro de 19 para setembro de 19 bem como os prazos de implantação em 23 de outubro de 19 foi realizada a reunião entre a SCT e a transmissora onde ficou salientado a ação da empresa de pesquisa energética de negociação com a força aérea para viabilização do empreendimento referente ao litoral norte o que naturalmente alteraria todo o racional envolvido no processo até aquele momento e mais na frente senhores diretores a gente vai entender o porquê da mudança de curso desse projeto desse processo e aí eu cito aqui a EPS chegou a solução viável com a força aérea para possível liberação da licença da LT antes inviabilizada o assunto está na diretoria para aprovação do aditivo em 12 de novembro de 2019 a Elt reiterou pela celebração do termo aditivo ao contrato de concessão nos termos da recomendação da SCT e que ocorresse até o dia 10 de dezembro subsidiariamente requeriu a rescisão amigável do contrato mesmo sabendo que já tinha um encaminhamento de favorabilidade para a questão do trecho hora inviabilizado todavia em 22 de novembro de 2019 a EPE sob supervisão do Ministério de Minas e Energia emitiu relatório consolidado de estudo de viabilização do seccionamento da linha de transmissão 345 KV Tijuco Preto Baixada Santista C3 para a SE Domenico Rangoni informou como resultado que uma proposta de configuração de torres com menor altitude cerca de 10 metros inferior ao processo original além da alteração do traçado do trecho de 5 km com interferência sobre a superfície de proteção de voo visual de helicópteros o que foi considerado uma alternativa bastante promissora para a obtenção do parecer favorável da SRPV São Paulo e que nesse sentido foi requerida a reabertura do processo antes arquivado referente ao atendimento elétrico ao litoral norte do estado de São Paulo com possibilidade concreta de que o contrato seja mantido em seu escopo integral ajustando-se apenas os prazos em seguida por meio do ofício 1073 a EPE encaminhou a ANEL um conjunto de informações para subsidiar uma solução à concessão da ELT incluindo a solução proposta pelo estudo mencionado de tal forma que se viabilizasse o início do processo de outorga a solução alternativa proposta considerando as premissas basilares que noteiam o processo do leilão e o contrato de concessão havendo alternativa para a contratação não haveria que se falarem desobrigação por parte da contratada na efetiva entrega total do objeto avançado assim visando buscar elementos comprobatórios para formar juízo de convicção sobre a decisão que estava por proferir em 11 de dezembro de 19 realizei reunião com representantes da SCT da EPE e do operador nacional de sistema cuja pauta contemplou a apresentação dos detalhes da solução alternativa proposta e a discussão quanto a possível sequência do processo objetivando a implementação do empreendimento naquela oportunidade foi possível vislumbrar a real a possibilidade real de uma alternativa construtiva para o trecho do litoral norte até então considerado inviável diante da factibilidade do modelo apresentado pela EPE solicitei celeridade aos estudos e em 17 de janeiro de 2020 a EPE por meio do ofício 26 encaminhou ao chefe da SRPV formal solicitação de reabertura do processo referente a análise de eventual interferência da linha de transmissão em 345 KV do empreendimento associado ao litoral norte com base com a base aérea de Santos contudo e aqui senhores diretores cabe um destaque por quê? porque a gente vinha com esse contrato isso é um contrato de concessão assinado com previsão de entrada em 15 e que já está perdão em 17 que já está atrasado e que a gente vinha caminhando para uma solução alternativa partindo do princípio que não haveria viabilidade no empreendimento para o litoral norte o que naturalmente uma vez comprovada essa inviabilidade ela ensejaria ou na possibilidade de rescisão contratual de caducidade dessa concessão com eventual aplicação de penalidades ou não ou então essa solução proposta alternativa de tentar reduzir o escopo do contrato ou dito de outra forma caducar metade da concessão caducar o braço do litoral norte e deixar efetivamente a realização do litoral sul com a questão do reequilíbrio no entanto naquele exato momento a gente tinha uma certa dificuldade de se imaginar que nós não estaríamos a atender o litoral norte e pela premência da necessidade a gente começou a escrutinar um pouco mais o processo porque vejam só há possibilidade da excludente de responsabilidade se porventura ficar configurado que não há possibilidade de aplicação de um empreendimento naquela região conforme os parâmetros editalícios bem tabulados no leilão o que não quer dizer que seja o projeto da contratada até porque a premissa base lá dos nossos leilões é que gestão de projeto realização de projeto é da contratada o que a gente tem que verificar no processo é se há alguma alternativa construtiva e por isso naquele momento até para não cair na omissão a gente precisava enxergar se verdadeiramente era impossível ter o empreendimento conforme o leilão licitou e conforme a contratada ganhou esse contrato e assinou as obrigações contratuais e como a gente começou a enxergar um cenário a gente acabou tendo que juntamente com a EPE e com o operador nacional do sistema investigar um pouco mais o caso e aí contudo contudo mesmo diante do complexo quadro narrado e da alteração do cenário inicialmente vislumbrado pela SCT o que desconstruía toda a narrativa até então da requerente quanto a inviabilidade até mesmo documental dos autos em 22 de janeiro de 2020 a transmissora ajuizou o mandato de segurança em curso na 17ª vara federal com o pedido de eliminar para determinar a ANEL que em 30 dias julgasse o seu pedido de redução do escudo ou da rescisão amigável o que nos causou uma certa estranheza mas enfim decisão judicial a gente não discute a gente cumpre e em 26 de fevereiro de 2020 a SCT emitiu uma nota técnica atualizando o processo com as providências adotadas pela EPE com base nos fatos novos e considera que não é viável a manutenção da recomendação que era aquela de dizer que poderíamos reduzir o escopo do contrato pela inviabilidade do litoral norte que até então era a supressão da parte do objeto de concessão do reequilíbrio parcial do contrato de concessão 16 já que os fatos novos apontam pela viabilidade integral dos empreendimentos de transmissão assim solicitou da diretoria autorização para suspensão do processo até que o serviço regional de proteção ao voo de São Paulo analise as providências tomadas pela EPE e emita aparecer final sobre o licenciamento então senhores diretores nesse exato momento a gente questionou no mandato de segurança cumpriu o prazo da eliminar que era o julgamento em 10 dias no entanto houve uma sentença de mérito em que o juiz manteve a decisão de que a agência deveria julgar isso em 10 dias em que pese nós não temos a chance de ter escrutinado todo o processo haja vista que uma tomada de decisão aqui num ponto vamos imaginar concedendo toda a excludente de ilicitude concedendo todas as excludentes por relação a atraso para o empreendedor e deixando ele fazer só o litoral sul a gente teria duas complicações a primeira foi ocorrer na omissão de não enxergar se a inviabilidade era atribuída ao concessionário ou se verdadeiramente poderia ser atribuída a entes governamentais como é o caso da SRPV e da CETESB o segundo passo é uma alerta da SCT que a gente não teria e não seria exitoso leiloar apenas no amanhã o braço norte e não em conjunto com o braço sul por quê? porque a gente perderia escalabilidade em todo esse processo um dos argumentos principais do requerente para dividir a concessão para reduzir o escopo da concessão então a gente encorreria em dois pontos e por isso a gente tentou enxergar a possibilidade não mais do que isso a EPE juntamente com a ANS falaram pediram para o MME evitar os esforços para que a agência não reduzisse esse escopo do contrato tendo em vista uma sinalização que era sim possível o cumprimento do contrato em seu escopo completo e na segunda reunião pública extraordinária do dia 27 de fevereiro submetiu o colegiado o sobrestamento do processo pelo prazo de 90 dias ou até a manifestação da SRPV o que encerra no dia 26 naturalmente hoje em 4 de março de 2020 a ELT interpôs recurso administrativo ao despacho 605 que foi julgado no áudio do processo 1629 de 2020 em sua peça a transmissora buscou criticar os estudos da EPE no sentido de que alternativas iriam esbarrar em novas limitações por parte do órgão licenciador iriam demandar a utilização de redes subterrâneas o que na visão do agente não faz parte do objeto licitado ou não considerariam com profundidade todos os aspectos técnicos e socioambientais acentuando pela legalidade da decisão por meio do despacho 1.275 a diretoria não acolheu a manifestação do agente mantendo o prazo de sobrestamento já em 6 de maio de 20 solicitei a EPE por meio do ofício 10 de 2020 dentro das suas competências técnicas e institucionais a avaliação de uma solução técnica de viabilidade e manutenção do contrato de concessão número 16 inclusive quanto as obras do conjunto da subestação domênico rangoni 345 138 do litoral norte no sentido de não comprometer os parâmetros do edital 001 e que prioritariamente represente baixo impacto nos projetos apresentados pela concessionária o que não era necessário pois qualquer outra solução construtiva viável obedecido os parâmetros editalistas já era suficiente para a manutenção do contrato de concessão em resposta por meio do ofício 281 de 20 de 8 de maio de 2020 a EPE apresentou um histórico de todas as tratativas e encaminhamentos realizados entre o MME a CEINFRA São Paulo a CETESB e a SRPV São Paulo informou haver elementos suficientes para concluir pela viabilidade do conjunto de obras vinculadas a Domênico Rangoni e na oportunidade deixou claro que na atual carta de aproximação que foi alterada de 500 para 1.000 pés a altitude compulsória dos voos de helicópteros sob elevação do aeródromo fator que era também limitante na ocasião da avaliação do projeto da ELT frisamos da ELT em suma a EPE apontou pela possibilidade do cumprimento do contrato de concessão mesmo no análise consubstanciada no projeto da própria requerente ou seja a análise nem procurou fazer outro projeto alternativo analisou o próprio projeto da requerente e concluiu que há viabilidade com algumas mudanças agora recentemente para finalizar aqui o histórico nós recebemos uma carta um memorial da defesa da requerente onde aponta novamente refuta os argumentos trazidos pela EPE e aponta pela impossibilidade de cumprir o contrato e que uma vez esse colegiado decidindo pela manutenção do contrato ela se verá obrigada a judicialização do processo e naturalmente da concessão o que ao meu ver não me parece uma solução um apontamento ou uma ameaça ou uma informação muito prematura haja vista que uma vez possibilitada a construção dos dois braços do empreendimento relacionados a essa concessão seria a solução mais viável tanto para o consumidor quanto pela empresa se não vejamos por todas as penalidades que estão a ser impostas caso ao não cumprimento do contrato de concessão e não sendo provado as devidas excludentes de responsabilidade então senhores diretores é o que basta relatar para o momento sobre o processo temos sustentação oral temos senhores diretores sim já está sustentação oral processo de item 8 da 18ª reunião pública da diretoria da ANEL excelentíssimo senhor diretor-geral senhores diretores senhora diretora senhor procurador senhor secretário-geral bom dia a todos como sabido a empresa litoral de energia firmou o contrato de número 16 de 2014 segundo o qual dois conjuntos de instalações de transmissão deveriam estar em operação comercial desde setembro de 2017 mas por força de atrasos envolvendo o processo de licenciamento ambiental sendo que para as instalações do litoral sul ainda aguarda-se a emissão da licença de instalação e para as instalações do litoral norte o processo de licenciamento ambiental foi devidamente arquivado estou inviável a execução do contrato importante destacar que a concessionária adotou todos os meios necessários e continua mantendo todos os esforços necessários para a implantação e prestação do serviço referente às instalações do litoral sul aspectos fundiários ambientais aguarda-se tão somente a liberação da licença de instalação para início imediato da implantação entretanto no que diz respeito às instalações do litoral norte a concessionária adotou todos os meios que estavam ao seu alcance mas restou inviabilizada a implantação do projeto quando o sistema regional de proteção de voo indeferiu o traçado nas proximidades de aeródromo naquela região a concessionária estudou alternativas que impactariam a Serra do Mar que também foram indeferidas pela CETESB e com base em parecer de renomado especialista apresentou recurso ao Comaer Comando da Aeronáutica questionando a possibilidade de implantação das instalações próximas ao aeródromo e foi indeferido por fim o processo de licenciamento ambiental das instalações do litoral norte foram arquivados definitivamente diante desta inviabilidade declarada a concessionária requeriu a esta agência em junho de 2018 a rescisão amigável do contrato de concessão isto porque a cláusula terceira subcláusula primeira prevê que para fins de extinção a concessão é una e indivisível por outro lado as áreas técnicas da ANEL comprometidas com a expansão do sistema propuseram uma alternativa que atende o interesse público qual seja a redução do escopo do contrato de concessão alternativa essa que foi acolhida pela Procuradoria Federal e proposta um reequilíbrio da tarifa com uma redução de 48% do escopo do contrato para manutenção das instalações no litoral sul cuja implantação é preemente conforme atesta nos autos o secretário de energia do estado de São Paulo e também a própria distribuidora local ocorre que tem se aguardado alternativamente estudos adicionais solicitados pelo ministério de minas e energia a empresa de pesquisa energética como se verá adiante os referidos estudos tiveram por escopo a relicitação do empreendimento mostro a vossas excelências aqui o ofício emitido pelo ministério de minas e energia ofício de número 553 de 2018 a empresa de pesquisa energética segundo o qual após o arquivamento do processo de licenciamento ambiental em função da inviabilidade ambiental declarada e reconhecida o MME propunha que a EPE iniciasse com urgência reestudo do planejamento da expansão do sistema de transmissão com foco voltado para o êxito nas negociações da ANEL e a ELT em andamento êxito relacionado à redução de escopo voltado para uma nova licitação das instalações do litoral norte do estado de São Paulo por isso senhores diretores não se pode aguardar que os novos estudos da EPE sejam levados a cabo ainda que eventualmente eles encontrem um novo amparo no arcabouço jurídico superveniente relacionado à publicação de nova carta de aproximação do voo após o arquivamento do processo de licenciamento ambiental ainda que o SRPV tenha por viável dentro de novas expectativas de estudos adicionais da EPE é bem verdade que aquelas instalações já estão em absoluta inviabilidade econômico-financeira não podemos também desconsiderar que o entendimento da concessionária em relação àquele que a ANEL tem quanto ao reequilíbrio do contrato de concessão encontra desafios para sua implantação é praxe da ANEL manter o valor do contrato no prazo remanescente do fluxo de caixa da concessão e isso não assegurará o recolhimento necessário para os sobrecustos adicionais relativos a reabertura de um processo de licenciamento ambiental novo EIA novo RIMA tudo isso atrasará a implantação das instalações e onerará ainda mais sendo inviável sob o ponto de vista econômico-financeiro as instalações do litoral norte em qualquer hipótese por isso senhores diretores a concessionária entende ainda viável a implantação do litoral sul mas a mora na tomada de decisão poderá ao fim e ao cabo inviabilizar por completo o contrato de concessão tornando inviável econômico-financeiramente as obras para o litoral sul de igual sorte essa agência tem ao nosso ver senhores diretores três alternativas para a deliberação nesta sentada a primeira delas envolve o acolhimento do pleito de rescisão amigável do contrato de concessão que encontra respaldo normativo no artigo 78 da lei 8666 segundo qual como se projetará agora havendo a paralisação da execução do contrato por mais de 120 dias ou a não liberação por parte da administração ou diante de fato impeditivo para a sua execução e o desequilíbrio econômico-financeiro é um fato impeditivo a concessionária tem o direito de rescindir o contrato de concessão contudo aguarda-se a avaliação da alternativa a essa rescisão que é aquela proposta pela própria superintendência e acolhida pela procuradoria a redução do escopo do contrato de concessão é possível viável e atende o interesse público no avançar das instalações para aquela região a terceira alternativa seria a manutenção da integralidade do contrato de concessão aguardar-se novos estudos da EPE reabertura do processo de licenciamento ambiental tudo isso para avaliar a eventual perspectiva de se conseguir implantar as obras ainda com este contrato vigente para o litoral norte essa alternativa ao ver da concessionária é inviável sob o ponto de vista econômico-financeiro e não restará a concessionária outra alternativa se não propor uma disputa judicial inoportuna que demande a rescisão judicial deste contrato de concessão com essas breves palavras senhores diretores a concessionária a guarda de vossas excelências que seja acolhida uma de duas alternativas a rescisão amigável do contrato de concessão ou a redução do seu escopo para aí sim podermos avançar com a implantação das instalações no litoral sul do estado de São Paulo muito obrigado agradecemos a sustentação oral promovida pelo doutor Márcio Pina e endereçamos a palavra agora à procuradoria da ANEL senhores diretores aqui eu acredito que até pelo exaustivo relatório do diretor relator e pela exposição do representante da empresa no caso do doutor Márcio Pina que foi procurador geral da agência já está bem delimitado qual que é o assunto que está sendo discutido aqui a procuradoria ela emitiu um parecer nesse caso nesse processo mas o parecer realmente ele já partia de um pressuposto de que havia uma impossibilidade de execução integral do objeto do contrato de concessão então a solução que foi proposta de redução do escopo do contrato para só contemplar aquele conjunto de instalações que já havia obtido o licenciamento ambiental foi considerado juridicamente possível essa alternativa de redução do escopo do contrato preservando de certa forma uma parte do interesse público de execução dos conjuntos de instalações que foram licitados acontece que o estágio que nós estamos hoje ele é um pouco anterior é justamente discutir se há realmente essa inviabilidade ambiental também para o litoral norte que foi uma uma questão trazida desde lá de dezembro de 2019 pelo que a gente vê no relatório pelo diretor relator então há uma preocupação tanto que o julgamento anterior foi justamente para que tivesse essa comprovação que viesse essa informação segura de que realmente o litoral norte havia uma inviabilidade ambiental e para discutir isso a gente vai ter que discutir se o empreendedor realmente atuou de forma diligente na 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 ao apresentar o projeto para o licenciamento ambiental e se mesmo se tem na toa diligentemente mas posteriormente veio uma nova uma nova sinalização que poderia haver uma adaptação que contemplasse que esse período que ele não não deu causa a esse a esse atraso que pudesse ser analisado como excludente de responsabilidade então basicamente isso que nós que vai ser objeto de julgamento hoje e inclusive seria bom destacar mas já está destacado até no relatório do diretor do diretor Efraim é que há um mandato de segurança em que o objeto do mandato de segurança é justamente para que a NEL tome uma decisão de mérito em relação a esse caso ou dessas três alternativas que o doutor Márcio Pina elencou que a NEL vai ter que tomar vai ter que decidir por uma delas rescisão amigável que eu acho que dentre as alternativas é uma que não está sendo cogitada o que está sendo cogitado mais é redução de escopo do contrato que seria a segunda solução ou tendo sido verificado que não há uma viabilidade ambiental que aí teria a possibilidade da NEL exigir o cumprimento integral do contrato então são essas três alternativas que a NEL tomando uma decisão sobre uma delas que o objeto do mandato de segurança também ele estaria exaurido porque o objeto do mandato de segurança seria justamente para que a NEL tome uma decisão em relação a esse caso então são esses basicamente os comentários que eu teria a fazer agradeço ao nobre procurador doutor Eduardo Ramalho pela pela breve colocação aí mas breve mas não tão não tão ali ao ponto foi direto ao fato que a gente que a gente está por julgar agradecer também a sustentação do doutor Márcio Pina que de forma sempre muito elegante contribui aqui para a discussão desse colegiado alguém que já 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 teve aí o seu tempo como procurador aqui da agência exerceu aí o papel que hoje o doutor Luiz Eduardo exerce e antes de iniciarmos a nossa fundamentação é preciso esclarecer um ponto trazido pelo doutor Márcio Pina que a alternativa que hoje a requerente ela busca seria a gente liberar o litoral sul sobre o argumento de que lá está fácil e lá a gente já iria tocar com reequilíbrio por ter uma licença ambiental e que o litoral norte ia requerer novos projetos da EPE não se a gente exige a execução e o cumprimento do contrato o projeto é da Elt o que a EPE está analisando a pedido do Ministério de Minas e Energia naturalmente sim corre em curso paralelo a hipótese de que tudo isso aqui não aconteça há uma nova licitação e aí é no escopo completo o que a gente está analisando é se tinha ou se não tinha viabilidade de ser implantado esse projeto porque a gente precisa dividir o interesse público aos olhos do empreendedor e o interesse público aos olhos da agência a agência que tem a função de sopesar esse equilíbrio e essa é a nossa função e inicialmente é importante deixar explícito que a Elt como proponente do edital aceitou de forma tácita e incondicional todas as normas estabelecidas naquele leilão em consonância com o artigo 2.2 do referido edital e no que tange as obrigações atinentes à legislação ambiental o edital do leilão deixou claro a obrigação da transmissora em atender a legislação ambiental aplicável adotando todas as providências necessárias junto ao órgão responsável pelo licenciamento por sua conta e risco em cumprir todas as exigências do edital neste sentido os estudos técnicos vinculados ao leilão já apontavam a complexidade relativa ao licenciamento de forma que traz prerrogativas eram de conhecimento dos proponentes e foram considerados na oferta da RAP que para o caso em tela verificou-se apenas um deságio de 5% conforme detalharemos mais adiante de toda sorte passo a continuidade da avaliação da proposta apresentada pela transmissora para redução do escopo do contrato com supressão do trecho da linha de transmissão relativa ao litoral norte e consequente revisão da RAP ou subsidiariamente a rescisão amigável tendo em vista o andamento do processo frente ao sobrestamento do ocorrido em 27 fevereiro último no ofício da SRPV 445 de 16 apresentado pela própria transmissora em resposta ao TI que foi aberto pela SFR ficou especificada a deliberação desfavorável do órgão devido a altitude do topo ultrapassar o limite da superfície supermencionada e esta causará impacto nas operações em condições de contingências do voo do aeródromo como não existiam problemas de inviabilidade para o empreendimento associado ao litoral sul e partindo da premissa que estava inviabilizado qualquer empreendimento nos parâmetros editalícios do leilão para o litoral norte o que precisa ser comprovado para a exclusão das obrigações da contratante passou-se a estudar a possibilidade jurídica e econômico-financeira da redução do escopo de contrato e aqui friso só pode existir se a possibilidade do empreendimento nos parâmetros do leilão forem inviáveis e não no projeto da ELT mantendo nele apenas a parte executável e excluindo o empreendimento associado ao litoral norte cujo licenciamento ambiental não foi emitido em decorrência da interferência que o projeto apresentado pela ELT teria nas atividades da base aérea de Santos em paralelo iniciou-se uma análise uma análise quanto à impossibilidade de termos o empreendimento do braço sul nos parâmetros mínimos exigidos do leilão dito de outra forma enquanto a gente estava analisando se era possível a redução do escopo a agência também em paralelo estava analisando se verdadeiramente se constituía uma trava intransponível dizer que o empreendimento ali era inviável e não é dizer inviável o projeto da ELT é dizer se o empreendimento nos parâmetros do leilão era inviável porque todos nós sabemos a liberdade construtiva é do empreendedor tanto é verdade que ele só apresenta o projeto 120 dias após sagrar-se vencedor no leilão importante ressaltar os princípios que norteiam esse tipo de contratação a agência nacional de energia elétrica não contrata um projeto específico mas apenas estabelece parâmetros técnicos mínimos para aquela concessão quem define o projeto e a forma de execução é o vencedor do leilão de tal forma que o fato de um projeto ser apresentado ao órgão licenciador e ser aprovado via de regra não é ser reprovado via de regra não é motivo excludente de responsabilidade e o que se demonstra confirma ao se recorrer ao próprio contrato de concessão que dispõe na sua cláusula na sua quarta subcláusula da cláusula quarta que trata das obrigações da transmissora qual seja ressalvas as exceções previstas na legislação e neste contrato não serão consideradas pela ANEL quaisquer reclamações da transmissora que se baseiam entre outros fatores na inadequação ou inexatidão dos estudos e projetos disponibilizados porque porque eles são simplesmente referenciais senhores o que a ANEL estabelece o ministério e a EPE são critérios mínimos para que aquela energia seja deslocada de um ponto a outro a decisão construtiva é do empreendedor no entanto o cenário de instrução que vinha sendo promovida alterou-se drasticamente quando a EPE sob supervisão do MME emitiu o relatório consolidado de estudo de viabilização do seccionamento da linha de transmissão 345 Cavete Jucco Preto Baixada Santista para SE Domênico Rangoni conforme aventado acima no documento da EPE a própria EPE informou ter apresentado uma proposta de configuração de torres menor de menor altitude cerca de aproximadamente 10 metros inferior ao projeto apresentado pela ELT além da possibilidade de alteração do traçado do trecho de 5 km com interferência sobre a superfície de proteção de voo visual de helicópteros o que foi considerado uma alternativa bastante promissora para a obtenção do parecer favorável da SRPV veja senhores diretores e aqui eu explico esse parágrafo a EPE simplesmente fez o papel que a priori nós deveríamos ter feito ela simplesmente olhou o projeto da EPE e disse assim se a gente reconfigurar essas torres para um patamar mais baixo tendo em vista que a altitude dos morros já atinge alguma alguma altitude acima do marco zero e se a gente afastar algum trecho que a gente está falando esse braço norte ele é dividido em três trechos os impedimentos o impedimento relacionado no aeródromo é somente para o último trecho que é o trecho 3 o 1 e o 2 já tinha sido resolvido em própria análise da SRPV então a própria EPE diz assim se a gente mudar isso aqui se a gente diminuir a altura da torre e afastar essa linha é possível já apresentou possibilidade o que demonstra aqui numa primeira sentada que haveria sim possibilidade de construção portanto não há que se falar em eximir a contratada de suas responsabilidades diante do novo cenário submeti ao colegiado em 27 de fevereiro o sobrestamento do processo por 90 dias por quê? porque estava esperando a questão do retorno da EPE na qual estava em contato com a SRPV conforme exposto acima por meio do ofício 281 de 8 de maio de 20 a EPE apresentou um histórico de todas as tratativas e encaminhamentos realizados entre o MME a CINFRA a CETESB informou haver elementos suficientes para concluir pela viabilidade do conjunto das obras vinculado a Domênico Rondon e na oportunidade embora tenha atentado para a necessidade de emissão de decisão final por parte da SRPV deixou claro que na sua carta a questão da aproximação visual foi alterada de 500 para 1.000 pés de altitude compulsória de voo de helicóptero sobre a elevação do aeródromo fato que era limitante para a ocasião da avaliação do projeto original apresentado pela ELT o que mostra aqui senhores que uma simples gestão da EPE foi possível a implantação de um empreendimento com pequenas alterações no projeto apresentado pela ELT o prazo de sobrestamento encerra dia 27 do 5 ou seja amanhã e muito embora não haja manifestação final por parte do órgão a recente comunicação da EPE demonstra que a carta de voo do aeródromo foi alterada e como esse era o único empreendimento da construção da linha demonstra-se conforme evidenciaremos abaixo a inquestionável viabilidade do trecho hora impedido o que se esse trecho era possível outros modelos construtivos também assim o eram é o que compulsando os autos e compulsando todas as o material comprobatório da SRPV nós podemos afirmar e aqui das condições pactuadas no contrato de concessão os empreendimentos arrematados no lote C do edital 1 constitui para todos os efeitos legais uma única concessão com prazo máximo de 36 meses para entrada em operação comercial e das obras contratadas conforme celebrado no contrato de concessão 16 de 14 a Elt como proponente aceitou de forma tácita e incondicional as normas estabelecidas naquele leilão em consonância com o edital com o item 2.2 do edital no que tange as obrigações atinentes à legislação ambiental o edital deixa clara a obrigação da transmissora em atender a legislação ambiental aplicável adotando todas as providências necessárias junto aos órgãos responsáveis pelo licenciamento por sua conta e risco e cumprir todas as suas exigências não obstante o relatório de caracterização e análise técnica ambiental que compõe a documentação técnica do edital especificamente com relação ao lote C já apresentava de forma clara várias dificuldades para a implantação dos empreendimentos especificando regiões de alta sensibilidade ambiental separada pela serra do mar existência de aeródromo nas proximidades localização das substações em áreas de mangue e custos fundiários com valores significativos em razão da região densamente povoada e com várias indústrias dessa forma o relatório R3 identificou apenas uma alternativa de encaminhamento de traçado da LT Tijuco Preto Baixada com uma variante de chegada ao ponto de seccionamento o relatório R3 ainda faz uma importante ponderação é importante ressaltar ainda que para a implantação do empreendimento será necessário consultar o comando aéreo da região visto que a SE alternativa 1 e a futura linha de transmissão 345 KV se encontra dentro do raio da superfície horizontal interna do aeródromo vide portaria 256 GC5 do comando da aeronáutica de 13 de maio de 11 nota-se com isso que além de ter sido devidamente demonstrado que a região do empreendimento detinha natural complexidade o que deveria ser aprofundado pela transmissora vencedora cumpre destacar que o baixo deságio verificado para esse conjunto de empreendimentos de aproximadamente 5% demonstra o conhecimento das licitantes acerca dos desafios operacionais relativos à implantação dos empreendimentos inclusive no tocante a obtenção da licença ambiental naturalmente embora existam elementos restritivos ao projeto o modelo licitatório adotado pelo poder concedente coloca na responsabilidade do agente o projeto construtivo incluindo variação no traçado proposto alteração das estruturas das torres e equipamentos utilizados sendo previamente estabelecido apenas pontos de conexões e requisitos operativos mínimos de eficiência assim a concessionária tem a total liberdade para gerir seu negócio de modo a encontrar o que melhor se adequa ao modelo excluindo a possibilidade de levantar dificuldades relativa ao trajeto exposto em observação é relevante na medida em que o agente em recurso a decisão de sobrestamento tratado no processo questionou que eventual avaliação da viabilidade da EPE poderia recair na necessidade de aterramento de linhas o que na visão da transmissora fugiria ao objeto licitado ora conforme demonstrado já bem travado no R3 o objeto licitado não apresentava qualquer solução técnica que deve ser implantada pelo instante apenas indicando possível já no relatório 3 do edital uma solução estudada que em nada vincula o agente tanto é assim que sequer o projeto deve ser apresentado para fins de seleção do vencedor no leilão tendo-se este conforme previsão expressa do edital 120 dias a contar da assinatura do contrato de concessão para apresentação do seu projeto quanto a manifestação da empresa de pesquisa energética recentemente em estado a se manifestar a EPE narrou as tratativas que vem realizando junto ao MME e aos órgãos competentes pelo tema no estado de São Paulo com o objetivo de obter esclarecimentos quanto as principais razões da negativa declarada para o projeto submetido pela ELT bem como o caminho para superá-las dentre outros pontos destacou destacou a atualização do plano básico de zona de proteção referente à base área de Santos informado pela SRPV na qual houve uma diminuição significativa da superfície de aproximação de aeronaves de forma que parte dos trechos de linha deixam de ser classificados como inviáveis restando portanto somente um trecho com interferência sobre a superfície de proteção de voo visual de helicópteros não obstante a EPE afirmou que com base nas análises realizadas verificou-se que o mesmo está localizado em uma região de menor complexidade socioambiental o que levou a concluir pela maior potencialidade de adoção de medidas mitigadoras para eliminação das interferências com a superfície de proteção de voo visual de helicópteros do referido aeródromo e de acordo com as informações da carta da EPE na figura 1 que a gente traz no voto apresenta o traçado original da EPE com os trechos inviabilizados na cor amarela então desses três trechos que vocês observam o que verdadeiramente tornou-se inviabilizado no primeiro momento era esse trecho 3 em que a EPE acaba por encontrar a solução observa-se da figura acima que o traçado do projeto original da EPE possui três trechos na cor amarela todos inicialmente inviabilizados a ELT devido a não autorização da SRPV de acordo com a informação da EPE os trechos inviabilizados foram justificados pela identificação de efeitos adversos à segurança e à regularidade das operações da base da área de santos neste ponto embora não citado na carta da EPE apresenta a seguir informações das cartas da SRPV encaminhadas a ELT sobre os trechos do projeto negado nos anos de 16 e 17 juntados pela transmissoras apenas no processo de fiscalização da SFE já mencionado acima o ofício do SRPV de julho de 16 que analisou o projeto original não autorizou a implantação dos trechos da linha segundo a SRPV considerando as informações de localização das torres dos trechos acima mencionado os trechos 1 e 2 tocam os limites laterais da superfície de aproximação dos voos cone de cor azul na figura na qual a altitude máxima permitida é de 152 metros violando o limite permitido neste contexto a SRPV alega que tais violações poderão causar impacto nas operações em condições de contingências do voo do aeródromo já aventado pelo que se verifica da simples leitura do documento que o único impedimento para a implantação seria a altura da torre das torres ou seja um projeto com torres menores provavelmente e que já aponta o caminho pela SRPV teria sido aprovado já o ofício da SRPV 847 de 17 analisando uma segunda manifestação da ELP apresentou uma resposta embora negativa a conclusão geral mas favorável a viabilização da implantação dos trechos compreendidos entre as torres 2 e 3 e 3 e 3 e da torre 8 barra 1 assim como a possibilidade de serem efetivados os trechos compreendidos entre as torres 8 barra 1 e 12 barra 2 perfazendo um total de 29 torres entretanto a SRPV novamente recusou os trechos compreendidos entre as torres 13 barra 1 15 barra 2 e 16 barra 2 a 17 barra 2 situadas na superfície de proteção do voo visual de helicópteros em avanço aos estudos da EPE e tendo em vista as manifestações do SRPV a Neo Energia foi demandada pelo MME e apresentou os resultados da EPE CEINFRA e CETESB contemplando uma proposta de configuração de torres com menor altitude o que a gente já havia falado com cerca de 10 metros inferior ao projeto original além da alteração do traçado do trecho de 5 km esse com interferência sobre superfície de proteção de voo visual de helicópteros em posse desses resultados em outubro de 19 a EPE avançou nas discussões com a SRPV de tal forma que o novo projeto de traçado e de configuração de torre proposto apresentava uma possível deliberação favorável a empresa informou da atualização da carta de aproximação onde foi alterada de 500 para 1000 pés altitude compulsória de voo inverso perdão altitude compulsória de voo de helicóptero sobre a elevação do aeródromo fator que era o único limitante por ocasião da avaliação do projeto original com base em todas as tratativas realizadas coerentemente com o cenário que se demonstrava até então nos autos a EPE manifestou-se nos sentidos de que já existem elementos suficientes para concluir pela viabilidade do conjunto de obras vinculados a domênico rangonio no litoral norte e que esta é a solução que traz maior aderência aos parâmetros do edital e menor impacto aos projetos apresentados pela concessionária e aqui senhores diretores a EPE foi além porque a EPE só bastava analisar se havia ou não viabilidade ela só precisava atestar mas não ela pegou o projeto da Elt analisou o projeto da Elt e numa negociação entre Neo Energia SRPV e CETESB chega-se a conclusão que mudando a configuração da torre e alterando uma parte do traçado em aproximadamente 5 km a possibilidade se torna real de aprovação conforme exposto em que pese a SRPV ter publicado novo plano de aproximação de aeronaves no início de 2019 informando a EPE sobre a possibilidade de autorização para os trechos 1 e 2 há de se observar e concluir que considerando as informações da carta do SRPV do ano 17 já existia uma clara sinalização por parte do SRPV no sentido de viabilizar dois dos três trechos apresentados pela transmissora não obstante as alterações do plano só vieram a configurar de fato no início de 2019 com a sua publicação no diário oficial além disso se observarmos as efetivas tratativas da EPE junto à SRPV para viabilizar o trecho 3 antes mesmo de ser apresentado o estudo da energia tendo já SRPV sinalizado ser favorável a deliberar sobre o trecho irremediavelmente há de se concluir que se houvesse uma gestão mais efetiva e conjunta da Elt com o órgão na época a empresa poderia ter logrado o êxito no sentido de que o SRPV alterasse ou autorizasse a carta possibilitando também a viabilização do trecho 3 ou quiçá outro modelo construtivo ou outro parâmetro construtivo para aquele empreendimento cumprindo os requisitos mínimos do edital corroborando com tal posição está o fato de que mesmo sem a emissão de uma deliberação final da SRPV acerca das tratativas do MME por intermédio da EPE e através dos estudos demandados a Neoenergia já foi providenciado a alteração da carta do voo ou seja aventado para o fato de que as ações da própria concessionária de serviço público naturalmente com as prerrogativas que lhe são implícita poderia ter solucionado o tema tempestivamente e não cabe senhores diretores alegar que a carta de alteração do voo foi feito agora ela foi feita por uma gestão o que nós estamos a enfrentar é um conceito principiológico de gestão do contrato se houve ou não houve eficiência na gestão para a efetivação dessa contratação o que uma vez demonstrado que uma gestão da EPE juntamente aos órgãos foi possível de reverter há de se esperar que a empresa concessionária com a expertise que declara ter junto ao leilão também deveria ter tido e aqui eu não vou entrar no mérito com relação a outras soluções construtivas que ainda estará sob análise no termo de intimação em ambiente na SFE porque o que nós analisamos não é o projeto da ELT o que nós analisamos é o cumprimento do contrato de concessão e se ele era ou não possível de ser cumprido essa é a questão basilar desse contrato e é por essa razão e é por essas balizas que nós devemos nos encaminhar porque do contrário se eu partir dessa premissa todo o ambiente de contratação de CCAR que alguém desenhar um modelo de uma usina é inviável distorcendo os parâmetros mínimos e obtiver a inviabilização do projeto pelo aspecto ambiental estaria com sua excludente pré-estabelecida o regulador não pode se deixar caminhar por esse cenário que verdadeiramente não há balizas alguma no ambiente regulatório para que nós possamos julgar da proposta da proposta de reequilíbrio parcial ou subsidiariamente da rescisão amigável proposta pela requerente ao largo dessa avaliação o que se nota é que a responsabilidade de talícia da transmissora em relação ao projeto e licenciamento não se altera conforme já se demonstrou no longo do voto o esforço que o órgão de planejamento empreendeu para encontrar uma solução para o traçado da linha do litoral norte não foi implementado pelo próprio concessionário que é quem detém a incumbência para tal e a quem tal providência era esperada oposto ao que se nota houve a tentativa de se abster-se da responsabilidade do trecho de maior dificuldade do objeto de concessão aqui eu arriscaria diretores que existe o filé existe o osso por isso a lógica do leilão de juntar os dois braços da concessão note-se que a EPE conseguiu posicionamento favorável para aprovação dos trechos um e dois em fevereiro de dezenove e para o trecho três em outubro de dezenove por outro lado a EPE já havia obtido a SRPV em julho de dezessete uma sinalização para aprovação dos trechos um e dois da mesma forma que a EPE articulou sem grandes percalços para a viabilização do trecho três a EPE deveria ter avançado para viabilizar tal trecho reitera-se que até então a única possibilidade avaliada existente era de supressão do trecho da linha de transmissão diante da negativa do prosseguimento do licenciamento que por sua vez se deu exclusivamente em decorrência do fato de que a altura das torres ia colocar em risco os procedimentos aprovados pela carta de voo contudo a avaliação técnica da EPE de forma eminentemente colaborativa consiste em simples gestão avançou em estudos e interações com os órgãos competentes culminando em uma proposta factível de aceitação dentro do corredor original do estudo de tal forma que será possível implementar o empreendimento com ínfimo impacto no projeto inicialmente apresentado pela transmissora e aqui é importante destacar senhores que as sugestões da EPE no projeto da Elt a gente está falando em três trechos do braço norte um dos trechos e que a gente está falando em alteração de aproximadamente cinco quilômetros todos sabem que para segmento de transmissão isso é uma alteração ínfima embora a conclusão definitiva se dará quando da efetiva manifestação final da SRPV que está analisando os pequenos ajustes e requisitos para emitir uma autorização nos próximos 60 dias a leitura dos ofícios do órgão endereçados à transmissora que impediram a aprovação inicial do empreendimento deixa claro que a altura seria o único impedimento para a implementação e a altura dessas de tal forma que para os após os prazos de instrução do órgão invariavelmente ocorrerá a aprovação da instalação de torres de menor porte assim sendo impõe-se o indeferimento do pedido da Elt de rescisão parcial do contrato de concessão de redução do objeto referente às obras do litoral norte hipóteses na qual seriam aquelas exclusivamente relacionadas ao litoral sul que foram avaliadas por instruções técnicas da SCT por meio da nota técnica 116 e 626 de 19 ora em etapa prévia à manifestação da EPE na qual se desconhecia os fatos aqui apresentados quanto à proposição de reequilíbrio do contrato instruída pela SCT por meio da nota técnica 107 julgo improcedente tendo em vista a necessidade de se apurar detalhadamente a diligência do empreendedor em efetuar todos os esforços para propor dentro das condições aceitáveis ao órgão licenciador bem como de sua atuação diligente para as providências necessárias à implementação das linhas de transmissão ademais o prejuízo já percebido pela ausência das obras com expressa necessidade apontada nos estudos de planejamento do operador e pelas próprias concessionárias de distribuição quais sejam Electro e Companhia Piratininga apresentaram nos autos consideraram que demonstraram a importância dos dois trechos do empreendimento as distribuidoras que fazem atendimento da região convivem em situação iminente de corte de carga com risco de acarretar significativos prejuízos aos consumidores e economia local ressalta-se ainda que o conjunto de obras para a solução de atendimento da região demandam além de obras na rede básica obras no sistema de distribuição das concessionárias afetadas além da transmissora CETEP a Electro em sua manifestação apontou investimentos em sua rede ao atendimento eleitoral sul na ordem de 180 milhões à época e já havia investido algo em torno de 11,7 ressaltando a necessidade de um esforço compartilhado das concessionárias para a solução estrutural da região do exposto conclui-se que além do ônus pela não disponibilidade das obras de rede básica que são essenciais não seria demais imaginar que os investimentos já realizados nas instalações adjacentes das demais concessionárias de distribuição deveriam ser apurados quanto a responsabilização de terceiros que impossibilita a integração dessas instalações ao sistema interligado nacional em analogia a resolução normativa 841 de 2018 que trata da integração de instalações de transmissão sob responsabilidade de transmissora nessa mesma lógica uma vez comprovado o causador da pendência impeditiva de terceiro o mesmo deveria custear a parcela da receita anual permitida durante o período do impedimento ou seja a não realização das obras pela ELT impede no todo ou em parte o desfrute pelos consumidores finais de investimentos realizados pela distribuidora e eventualmente não concluídos frente ao embrólio formado sem a contrapartida de ressarcimento dos dispêndios da parte causadora considerando o alto grau de sensibilidade socioambiental apresentada nos estudos de R3 entendo que a composição única do lote deve ser mantida uma vez que a dissociação dos trechos do litoral sul e norte poderia resultar em maior dificuldade de nova licitação para o trecho norte efetivamente mais complexo agravando ainda mais a solução estrutural para o atendimento elétrico da região naturalmente corroborando com as posições referenciadas e considerando o já existente ônus da não disponibilidade das obras no tempo requerido entendo que o pedido de rescisão amigável do contrato de concessão também não é cabível nesse sentido considerando a obrigação da transmissora em cumprir todos os marcos de implantação das instalações de transmissão e sua responsabilidade na gestão do projeto proponho por fim que a superintendência de fiscalização de serviços da eletricidade dê continuidade ao processo 48.500 2004 2018 55 que trata da apuração de falhas e transgressões com possibilidade de caducidade da concessão com vista a apurar a exata diligência da ELT em superar os entrados acerca do licenciamento ambiental e implantar as instalações de transmissão nos prazos e condições editalícias estabelecidas e pactuada no contrato de concessão número 16 de 14 conforme apontado no termo de intimação por não cumprir as previsões contratuais a transmissora está sujeita a sanções pecuniárias de até 2% do valor do faturamento estimado sem prejuízo do ressarcimento a terceiro por prejuízos efetivamente causado e de caducidade nos termos da cláusula 13ª subcláusula e suas possíveis consequências muito embora o cenário atual aponte para o fato de que diversas ações poderiam ter sido implementadas pela transmissora e que vetado foi o projeto apresentado e não o empreendimento em si a priori fica na responsabilidade da concessionária o descumprimento do cronograma a fiscalizada terá a oportunidade de apresentar todas as suas argumentações e eventuais documentações pertinentes à defesa no processo citado assim sendo não há risco atual que impeça o prosseguimento da implantação da concessão ainda assim como o empreendimento é de necessidade premente o que é corroborado por diversos órgãos envolvidos qualquer decisão em sentido de se aguardar a introdução instrução da fiscalização culminaria em risco de desabastecimento para a região dessa forma com a nova carta de voo e com as evidências dos autos compete a concessionária a retomada do empreendimento enquanto são avaliados outros aspectos análogos como é o caso das penalidades citadas e como é o caso das excludentes também citada então senhores diretores para finalizar o meu voto é importante frisar alguns pontos na fala do eminente doutor Márcio Pina foi colocado que a alternativa para a concessionária seria uma hipótese de judicialização e aqui eu rogo a ação da procuradoria dessa agência através da nossa advocacia geral da união porque nós estamos diante de representar aqui o consumidor que contrata essas linhas de transmissão por meio do poder concedente agora nós estamos observando e não poderia ser diferente sob pena de estar incorrendo sim em omissão deixar de avaliar se há ou não a responsabilidade do empreendedor quanto ao atraso que nós estamos a verificar ou seja essas linhas deveriam ter entrado em 2017 então seria até o caso de na própria ação que a gente trata do caso de obrigação de tomada de decisão dessa casa a gente também argumentar a obrigação de fazer desse contrato porque porque da mesma forma que o litoral sul pelo fato de estar dizendo que tem licença ambiental hoje o que a gente esperaria da ELT é que ela tivesse nesse momento fazendo gestão junto a SRPV para reverter essa possibilidade e encaminhar para uma construção desse empreendimento e cumprir o contrato que ela avançou com a união e argumentar qualquer outro cenário não seria mais cabível a gente observou no R3 que pela uma simples análise onde cita casos do aeródromo cita complexidade de região de mangue complexidade de adensamento populacional complexidade em relação às licenças ambientais o que resultou num deságio muito pequeno no leilão já deveria ter sido verificado pela concessionária antes mesmo de assumir todo o compromisso editalício que o leilão colocou na praça então senhores diretores não se espera outra decisão do julgador que não o cumprimento deste contrato cumpre-se o contrato em paralelo a nossa superintendência de fiscalização com toda a sua expertise analisará as falhas e os atrasos desse contrato e uma vez configurado atrasos e falhas a SFE por meio do TI apontará a responsabilidade ou não não apontando a responsabilidade a gente estará tratando um possível reequilíbrio não tratando a responsabilidade a gente poderá estar sim excluindo a sua responsabilidade perante o atraso mas uma vez apontado a responsabilidade da transmissora e é disso que eu falo que nós não podemos nos omitir a investigar o caso nós estaremos a imputar todas as penalidades contratuais a ELT deverá arcar com todas as suas responsabilidades não será diferente nesse caso pois assim não é em nenhum outro caso desta agência em contratos de concessão nas áreas de transmissão que é um segmento muito bem consolidado e que não cabe a agência abrir brechas regulatórias fendas regulatórias excepcionalidades regulatórias como o que a gente estava aqui a aventar em falar em caducidade parcial do contrato senhores diretores passo ao dispositivo de voto considerando o exposto o que consta no processo 48.512-11-2015 voto por conhecer e no mérito negar o provimento ao requerimento administrativo protocolado por a empresa eleitoral e transmissora ELT que visou o reequilíbrio econômico e financeiro do contrato de concessão número 16 com redução do objeto referente às obras do conjunto da subestação Domênico Rangoni 345KV barra 138KV Litoral Norte mantendo a subestação Manoel da Nóbrega 230-138-88 Cabelo Litoral Sul ou subsidiariamente rescisão amigável apresentado pela ELT e poder terminar por último a SFE o prosseguimento do processo punitivo 48.500 2004-2018 55 com vista a apurar eventuais falhas e transgressões decorrentes do não cumprimento do contrato de concessão número 16 de 2014 é o voto senhores diretores em discussão em votação eu acompanho o voto do diretor relator eu também acompanho a proposta de voto do relator eu também acompanho o voto do diretor relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu conhecer e no mérito negar aprovimento ao requerimento administrativo protocolado pela ELT e demais itens conforme dispositivo de voto do diretor relator bom senhores tivemos um dia extenso travamos discussões muito aprofundadas aqui no colorado no colegiado de hoje o que enriquece a regulação mas estão aqui depois de um longo dia nós encerramos a 18ª reunião pública coordinária da diretoria da ANEL de 2020 desejo boa noite a todos obrigado por nos acompanharem até agora a todos